Boa noite, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está no ar a central das eleições. É o terceiro dia de entrevista da nossa cobertura especial, mas hoje sem a apresentação da nossa Natuza Neri, nossa amiga, nossa colega, por uma razão muito triste. Morreu Neuber Rodrigues Neri, o pai da Natuza. Eu e os meus colegas aqui, todos muito tristes, prestamos agora a nossa solidariedade, mandamos todo o nosso carinho para a Natuza e para toda a família dela. Esta semana nós estamos entrevistando candidatos a presidente da República. Foram convidados os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha no dia 23 de junho. Um sorteio realizado em 28 de junho com representantes do PT, do PDT, do MDB e do Avante definiu a ordem e as datas das entrevistas. O PL também foi convidado para essa reunião, mas não enviou representante. As assessorias das cinco candidaturas foram informadas de que 6 de julho era o prazo final para a confirmação. A pré-candidata Simone Tebbit, do MDB, esteve aqui na segunda-feira. André Janones, do Avante, foi o nosso entrevistado de ontem. As assessorias do presidente Jair Bolsonaro, do PL, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não deram retorno. Quando um candidato opta por não participar de uma entrevista, deixa de oferecer a você, eleitora, eleitor, o que é essencial numa democracia. Informação. A nós, jornalistas profissionais, cabe fazer perguntas com isenção e independência, que interessam ao público, para que ele possa se preparar para o momento do voto. Hoje, a central das eleições recebe o candidato do PDT, Ciro Gomes. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença do senhor, por favor. Se acomode. Enquanto o senhor se acomoda, eu vou apresentar aqui os meus colegas que vão participar dessa entrevista comigo. Miria Leitão, Flávio Oliveira, Fernando Gabeira, Ana Flor e Otávio Guedes. E também vão estar comigo Júlia Dualib, Valdo Cruz e Gerson Camarote. Candidato, boa noite. Antes de a gente começar essa entrevista, eu queria convidá-lo para que a gente possa assistir um pouco da trajetória do senhor Aline Telão. Ciro Gomes tem 64 anos e nasceu na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Foi eleito deputado estadual no Ceará em 1982. E em 88, venceu a disputa para a Prefeitura de Fortaleza, pelo então PMDB. Deixou o cargo para concorrer ao governo do Ceará, pelo PSDB, saindo-se vitorioso. Ficou no cargo até 1994, quando assumiu o Ministério da Fazenda, no governo Itamar Franco. Em 98, disputou pela primeira vez a presidência da República, pelo PPS. Em 2002, concorreu novamente ao Palácio do Planalto. No ano seguinte, aceitou o convite para comandar o Ministério da Integração Nacional, durante o primeiro mandato de Lula, ficando no posto até 2006. Foi eleito deputado federal no mesmo ano e cumpriu o mandato até 2010. Ciro Gomes foi candidato à presidência da República em 2018. Neste ano, concorre pela quarta vez à presidência. Candidato, eu vou pegar esse gancho do finalzinho da trajetória do senhor, para perguntar, abrir a nossa entrevista, com o que a gente tem repetido. A Natuza fez essa pergunta para Simone Tebbit, também para o candidato André Janones, e eu vou fazer para o senhor. Por que o senhor quer ser candidato à presidência da República? Deixa eu, antes de responder a sua pergunta, somar a minha prece, a minha oração, para que Deus possa mitigar, atenuar o sofrimento da Natuza, que ainda teve a suprema delicadeza, chorando de me comunicar que não ia poder fazer o programa, pedir a Deus que console a ela, a sua família, que aceite o seu pai no seu lado. Eu quero ser candidato a presidente, quer dizer, eu quero ser presidente do Brasil, porque há muito tempo, como demonstrado, eu sustento que o Brasil precisa de um novo projeto nacional. E a política não tem conseguido produzir isso, e os resultados estão sendo, na minha opinião, muito trágicos. Nós podemos e devemos especializar isso. Eu quero crer que isso é ruim para o país, mas eu sou o único que apresenta um diagnóstico, que apresenta uma proposta com começo, meio e fim, que aponta os objetivos, que diz de onde vem o dinheiro, que tenta prevenir os conflitos políticos necessários para que o desenho da mudança que eu defendo para o país possa acontecer em ambiente democrático. Portanto, eu quero ser, porque essa é a minha vocação, servir ao Brasil e fazer história. Candidato Otávio Guedes tem uma pergunta para o senhor. Candidato, boa noite. Candidato, o senhor falou de... Vocês vão me chamar de candidato mesmo, não tem jeito, né? Candidato, o senhor falou de resultados trágicos, né? Um dos resultados trágicos na área de segurança pública é surgimento de milícia, que ela tem uma ramificação na política e na polícia. E o senhor tem um plano nacional de combate às milícias. O que é, na prática, esse plano? Primeiro, federalizar, porque temos uma contradição fundamental, meu caro Otávio. Basicamente, o seguinte, o policial é um trabalhador. Ele, como trabalhador, mora nas periferias, sua família mora nas periferias. E as milícias têm sede nas periferias, assim como as facções criminosas. De maneira que ele é praticamente obrigado, por uma espécie de legítima defesa de sobrevivência, de procurar um modo de conviver com essa organização criminosa para proteger a si e a sua família. Portanto, não serão as polícias locais capazes institucionalmente de fazer. Nós temos que ter clareza disso. Portanto, federalizar o enfrentamento disso, transformar em crimes federais. Portanto, responsabilidade da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal e do Sistema Prisional Federal é a primeira providência. Entretanto, nós precisamos introduzir duas grandes questões no debate que não está acontecendo no Brasil. Por isso, eu agradeço muito estar aqui com vocês. A primeira é orçamento. Deixa que eu diga a todos os brasileiros, o Brasil hoje gasta um terço de um por cento do orçamento em segurança pública. Um terço de um por cento é o que se gasta do orçamento brasileiro em segurança pública. É assim desde o Fernando Henrique, desde o Lula, desde o Bolsonaro. E todo mundo fala que a prioridade é essa porque o povo anda com medo, o espinho do medo está no coração de todo mundo. Então, é preciso orçamentar de uma forma correta. A segunda é trocar de uma vez por todas esse equívoco que uma população amedrontada acaba financiando de políticos. Isso no Rio de Janeiro é gravíssimo, mas no Brasil inteiro está se repetindo. Que é a ideia de sair a polícia com um caveirão atirando para todo lado a pretexto de matar bandido, porque bandido bom é bandido morto. A população com medo acaba legitimando esse tipo de equívoco que acaba matando muitos inocentes a pretexto de matar, sem o devido julgamento, um bandido. Então, é preciso trocar essa metodologia que claramente não funciona por uma metodologia moderna, tecnológica, introduzir a inteligência policial, assim como as boas práticas do mundo nos recomendam. E é isso que está basicamente bem desenhado na minha proposta. O senhor falou em federalizar. Faz todo sentido a Polícia Federal investigar o crime. Mas não tem um gargalo aí? Muita gente diz que a Justiça Federal não teria capacidade no Brasil inteiro de arcar com todos esses processos. Enquanto se denuncia no Brasil o Estado, etc., etc., o prático é isso. Deixa eu começar pela Polícia. A Polícia Federal, às vezes, dá vontade de eu falar baixo, mas não dá para falar baixo. A Polícia Federal, de um país de 212 milhões de habitantes, a Polícia Federal tem 11.600 pessoas trabalhando. Quase metade delas estão atrás de mesa carimbando papel, fora da investigação, da repressão, da prevenção ao crime. Então, evidentemente, nós temos que redesenhar o aparato de segurança. Sobre o processo judicial, isso não há muita questão. Por quê? Porque vamos entender bem. O que nós precisamos reprimir não é o avião, sabe, o garoto que, sem cometer nenhuma violência, aceita a ilusão de ganhar um dinheiro que parece fácil para depois ser bucha de canhão. Ou para morrer ou para ser preso para fazer de conta nas estatísticas que o Brasil está reprimindo a guerra contra as drogas. Nós precisamos cortar a cabeça. Se eu vou federalizar, é para cortar a cabeça uma vez, duas vezes, três vezes, do narcotráfico, do contrabando de arma, do crime do colarinho branco, dos crimes financeiros. E são esses os grandes crimes. E nós temos capacidade perfeita de julgar e processar. Deixa eu lhe dizer, hoje, apesar de termos poucos presídios federais, poucos em relação à necessidade do Brasil, mais de um terço das vagas estão desocupadas. Só para você ter uma ideia das contradições brasileiras. O Fernando Gabira tem uma pergunta. Boa noite. Boa noite a todos que nos veem. Olha, eu, andando pelo Ceará, eu sinto, nesse campo de segurança pública ainda, alguns problemas muito semelhantes ao restante do Brasil. Essa semana passada, por exemplo, foi preso um militar, um policial militar, que tinha uma quadrilha de ex-agentes de segurança e agentes de segurança. Quando passo pelos subúrbios, pelas periferias de Fortaleza, eu vejo inscrições das organizações do Sudeste e também da organização local. O GDE está em toda parte lá. E eu sinto que tanto essas organizações lá no Ceará, como na Amazônia, como na floresta ou como numa metrópole amazonense, como Manaus, todas elas têm conexões internacionais. Não seria necessário para abordar essa questão adequadamente, já que o crime está se transformando em transnacional, uma cooperação com outros países, um processo também de transnacionalização da repressão? Certamente. Enquanto persistir na humanidade paraíso fiscal, é vã a ideia de que nós vamos, vamos dizer, estirpar a corrupção e o crime organizado. Por quê? No limite, o crime organizado e a facção, eles existem para ganhar dinheiro de forma ilícita e violenta. E esse dinheiro acaba sendo hospedado em paraísos fiscais ante o assentimento omisso da humanidade. Isso é um embate que eu tenho também bastante antigo e é seu também. Entretanto, já há termos de cooperação que o Brasil tem que dar mais eficácia a eles. Por exemplo, a Interpol pode fazer um trabalho. Hoje, por exemplo, as facções criminosas brasileiras já estão dominando presídios em Barcelona. Eu tenho me dedicado a estudar isso, tenho consultado os especialistas mais detalhados, que é o que eu acho que a gente tem que fazer, consultar a inteligência estratégica que está acumulada no Brasil e que está longe da política, porque os políticos acabam não chamando. Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem um punhado muito fecundo de ideias e entre eles está essa questão de um esforço de aprofundar a cooperação internacional. Agora, o fato de Fortaleza apenas reforça aquilo que eu lhe disse. No Ceará, tudo o que foi, vamos dizer, proposta convencional foi feita. Salário, efetivo, equipamento, armamento, inteligência policial, estrutura de prédios, viaturas, tudo foi feito, academia sofisticada, formação. Hoje, mais de dois terços dos policiais que prestaram concurso nos últimos concursos tem nível superior do policial que vai começar. E o fato da facção criminosa estar lá absolutamente dominante nas periferias. E os homicídios vêm daí. Isso não aconteceria se não fosse conivência dentro do aparelho policial. Às vezes, dolosamente, porque são sócios. O Ceará, inclusive, nasceu uma força policial para a política, que é o que está acontecendo em vários lugares do Brasil. Hoje, o principal adversário da nossa estratégia lá é um policial. que é contemporâneo desse fenômeno. Porém, a maior parte é que o policial precisa sobreviver. E ele mora na periferia. E essas facções criminosas estão ali, na iminência da família deles. Ou a gente federaliza, transforma numa responsabilidade federal para fazer um processo de pinçar as cabeças, os cabeças disso, e subtrair desse contexto, ou será debaude o esforço. Debaude é uma palavra bem antiga. Não, não tem dúvida. Essa questão de federalizar é muito importante. Mas o campo democrático nunca produziu uma política de segurança convincente. E ele abre mão desse processo e possibilita o surgimento de demagogos que propõem saídas violentas. E que, por acaso, no Ceará também acontece isso agora. Quer dizer, na sua opinião, por que não se produziu até hoje uma política de segurança convincente? Onde é que está o preconceito ou a falha do campo democrático em produzir uma política de segurança convincente e eficaz? O campo democrático já é hora, porque não creio que nós estejamos enfraquecendo os valores, mas fortalecendo, fracassou no Brasil em todos os aspectos. Fracassou, inclusive, em redesenhar o modelo econômico do país, em institucionalizar um modelo de tributos que seja minimamente decente. Eu quero aprofundar isso aqui. Mas na segurança você tem um componente que é caricato, embora muito doído e sofrido. Estou falando para o Fernando Gabeira. Qual é? É que nós, a geração que lutamos contra a ditadura, pela redemocratização, vimos na polícia a repressão política do Estado. E sempre tivemos uma certa desconfiança, um certo distanciamento. E isso acabou virando um preconceito. Eu participei desse debate em governos Fernando Henrique, Tamar Franco, Lula, e eu dizia com clareza que nós precisávamos avançar, endurecer, etc., etc., endurecer dentro das melhores práticas internacionais, do Estado de Direito Democrático, da inteligência policial, mas endurecer. Só que só o Brasil tem quatro graus, até quinto grau, se nós pensarmos em revisão penal, quatro graus de jurisdição para crime comum. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Eu tenho falado isso há mil anos. Pois bem, mas há uma aversão oportunista, por um lado, que é o seguinte. Olha, se eu chamo para mim esse problema que parece insolúvel, eu, governo federal, eu estou chamando para mim um fracasso, ao invés de delegar a culpa dos governadores e dos prefeitos. Isso é uma coisa absolutamente desonesta que está muito forte. Eu ouvi esse argumento muitas vezes. A outra é essa desconfiança mesmo. Essa desconfiança mesmo de que assunto de repressão é coisa da direita. Ora, francamente, a afirmação da paz pública deve ser o maior valor de um pensamento progressista de fato efetivo. Candidato, a Flávia Oliveira quer fazer uma pergunta. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Eu queria trazer uma reflexão que é bastante frequente nas suas entrevistas, nos seus discursos, que é uma crítica ao que o senhor chama de identitarismo. Eu queria chamar a atenção para movimentos feministas, por exemplo, do Ele Não, em 2018, contrário à candidatura, à eleição do presidente, hoje o presidente Jair Bolsonaro, a própria campanha Sem Racismo, Com Racismo Não Há Democracia, da Coalizão Negra por Direitos, as sucessivas intervenções do movimento dos indígenas denunciando violações ao Supremo Tribunal Federal, a cortes internacionais, são movimentos e são mobilizações que envolvem o Brasil e não esses grupos da população. Mas esses grupos da população que eu mencionei, adicionaria os jovens, o senhor já mencionou isso, e os brasileiros LGBTQIA+, são os que exibem maior índice de rejeição ao governo de Jair Bolsonaro, ao presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber qual a sua política, de que forma o seu governo em ser eleito vai se relacionar com essas minorias, com esses movimentos e se haverá diversidade, paridade de gênero foi algo que a candidata Simone Tebet defendeu aqui mesmo na segunda-feira, se haverá diversidade no seu ministério. Absolutamente. Veja, nós precisamos achar um caminho de ajudar o nosso povo a entender bem essa coisa que tem um equilíbrio aí que a gente tem que achar. Qual é o equilíbrio? Primeiro, todas essas questões que se chamam identitárias são questões absolutamente nobres, graves, importantes, centrais. Não há razão para que o Brasil aceite sermos nós o país que mais mata pessoas por identidade de gênero. Sabe, isso é intolerável, nós temos que entender o que está acontecendo. Por que está crescendo o feminicídio no Brasil, que é um crime de gênero também? É preciso ter clareza disso. É absolutamente central a compreensão da pobreza brasileira a questão étnica. O pobre brasileiro é negro, a vítima da violência é negra, a vítima da polícia é negra. Então, temos que ter clareza disso. A mulher brasileira ganha 76% do que um homem ganha para fazer a mesma coisa, com a mesma jornada de trabalho. Estamos entendidos? Estamos entendidos. Ainda tem a jornada maior, porque tem as atribuições familiares. Ainda tem a jornada, claro, embora... Tem razão, enfim. Então, temos que pesar com clareza que isso são questões que têm que ter reforçamento, empoderamento, visibilidade, porque muitas vezes o empoderamento começa com um lugar político. Então, o meu governo terá como teve. A vantagem do meu eleitor é que ele pode testar o que é que eu já andei fazendo. Eu fui prefeito da quinta maior cidade brasileira, mais da metade do orçamento era governado por mulheres. Lá em 1989, eu governei o estado do Ceará, que é o oitavo estado brasileiro, mais da metade do orçamento foi governado por mulheres. E olha aqui, acertei em cheio, porque são capazes absolutamente de qualquer arte, como qualquer homem será capaz, mas sempre acrescentam uma coisa que nenhum homem é capaz de fazer, uma sensibilidade diferente, uma disciplina que eu acho que vem mesmo do feminino. E a tendência moderna é que as organizações sejam crescentemente femininas. E isso tem que ser politicamente conquistado. Entendemos bem? Entendemos bem. Qual é a minha questão, que às vezes me confundem? Minha questão é, descobriu-se nos Estados Unidos que não se pode discutir salário, emprego, taxa de juros, aposentadoria, percebe? A prevalência do lucro exorbitante sobre os assuntos da natureza, do meio ambiente, da própria sustentabilidade da vida na terra. Esses são os assuntos que têm centralidade e que podem ser construídos consensos ou pelo menos hegemonias claras para conquistar isso. Então, como eles não podem fazer isso, inventaram a tal guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? Eu abordo uma população, por exemplo, brasileira, crescentemente neopentecostal, mas profundamente cristã, com o temário das questões da LGBTI+. Como é que eu faço isso sem respeitar a religiosidade e a moral popular? Esse é o desafio. Não podemos aceitar o conservadorismo, senão, veja o que aconteceu no Rio de Janeiro. A Zona Sul, todo mundo, os melhores intelectuais, os artistas mais afamados, todos nós, eu tive um período muito grande aqui no Rio, defendemos essas questões. E o Crivella ganha eleição, e o Vítcio ganha eleição, e o Bolsonaro, essa tragédia criminosa que está aí governando o Brasil, ganhou eleição. Por quê? Porque nós não fomos capazes de ter humildade para entender essa dialética. Como é que eu evoluo junto com o povo nesses assuntos, ao invés de ser um desto esclarecido que ensina para o povo, sabe, sexualidade, moralidade, costumes e tal. Então, eu estou tentando separar. Eu sou capaz de responder concretamente como vou resolver a questão dos salários. Como é que eu vou resolver a questão da saúde, da educação? E eu não sei como resolver, porque não é atribuição minha, como presidente da República, determinadas contradições culturais da humanidade e do Brasil. Candidato, a igualdade é um princípio da Constituição. Eu acho que é disso que a gente está falando. Sem dúvida, mas veja, vamos lá, a lei. A lei diz, por exemplo, na questão do poder, a lei diz que todos os partidos são obrigados a entregar pelo menos um terço das suas vagas de candidatos a deputado para as mulheres. Diz que o dinheiro também tem que ser distribuído nessa conta. Vai à votação e o Parlamento Brasileiro só tem 15% de mulheres. Percebe? Então, claro que nós temos que empoderar. Então, o meu ministério será aquilo que eu já fui como prefeito e governador. Haverá lugar de fala para os negros, para as mulheres, para a comunidade LGBT, para os quilombolas, para os indígenas, para todos os discriminados. O princípio aqui é o respeito e a tolerância. Esse é o princípio. Eu vou vigiar que nenhum brasileiro seja perseguido por qualquer tipo de discriminação e colocarei, vamos dizer, o peso das instituições favorecendo isso. Mas há uma luta de cultura, de formação de valores que nós precisamos fazer junto com o povo. Senão, se a gente vier de cima para baixo, dá no Bolsonaro. É isso que eu estou tentando explicar. O senhor falou de educação, então, Miriam Leitão. Aí é a nossa praia. Pois é, candidato. Mas a Miriam Leitão é ecologia, é economia, é educação. Candidato, pois é, educação é um assunto que o senhor gosta muito, eu também. Educação é central na qualquer discussão do Brasil. É o futuro do Brasil que nós estamos falando aqui. Ficou tudo muito mais difícil depois da pandemia. A gente já estava com atrasos, ficamos mais atrasados com a pandemia. E o Ceará sempre foi referência na educação. E eu estive, o senhor sabe que eu já estive, já falei com o senhor, que eu estive em Brejo Santo. E é, para mim, uma viagem inesquecível ver como funcionava tão bem uma escola rural em Brejo Santo. Mas a questão é o seguinte, a gente precisa nacionalizar os bons exemplos. Tem bons exemplos também em outros estados, Piauí, Pernambuco. Mas a gente precisa pegar esses bons exemplos e espalhar pelo país. Como é possível fazer uma estrutura, como o governo federal pode participar de um projeto que simplesmente tente fazer com que federalizem-se os bons exemplos, apesar de um ensino fundamental ser atribuição dos estados e dos municípios. Eu pretendo que o centro do meu programa de governo, do projeto nacional de desenvolvimento que eu defendo, seja uma revolução, vou fazer silabicamente todas as vezes, na educação. Porque sem isso nada mais é viável. Tudo o resto é mentira, nada funciona, não vai ter segurança, não vai ter saúde, não vai ter, sabe, nada, coisa nenhuma. Ou a gente educa o nosso povo, prepara o nosso povo para a economia do conhecimento, para o mundo digital, para as tecnologias disruptivas, ou, sabe, não vai acontecer nada. Para isso, eu preciso entender, fulcralmente, e isso me dá muito conforto à experiência que nós desenvolvemos, que no começo no Ceará foi tentativa a erro. Não tinha um manual para fazer. A gente foi tentando. Fizemos a parte óbvia. Tentamos melhorar salário, equipamento, estrutura física, capacitação gerencial para os diretores, etc. E fomos vendo e não acontecia nada. E não acontecia nada, e acontecia muito pouco e tal, até que nós começamos a achar o caminho. Onde é o caminho que eu pretendo nacionalizar, sem tirar as responsabilidades e as autonomias locais dos municípios e dos estados. Mas federalizar o padrão, estabelecer esse processo de cooperação federativa, em que a União Federal vai cumprir basicamente duas grandes tarefas. A primeira tarefa é mudar o padrão pedagógico. Hoje nós estamos, salvo exceções, nós estamos praticando uma escola pública ou uma escola brasileira, não é só a pública, a privada também, que preparava o profissional do século XIX no máximo do fordista do século XX. É o decoreba, é o enciclopedismo raso, em tempos de realidade virtual, sabe, de tela de cristal líquido, de internet e tal. Isso é puro lixo. Puro lixo. Você obrigar um garoto sob estresse a repetir uma informação que lhe foi passada passivamente, sem poder olhar o colega do lado, porque isso é ilegal, não pode consultar um livro porque isso é ilegal. Isso é puro lixo. Nós precisamos fazer agora uma pedagogia revolucionária em que, ao invés de saber responder, o aluno seja capaz de saber perguntar. Em tempos de Google, ele vai associar informações que já existem e, ao associá-las, criar uma informação nova. Essa é a base da economia do conhecimento. Portanto, você tem um paradigma pedagógico que chega no limite de ensinar o mesmo conteúdo com dois ângulos diferentes, para que a criança desenvolva a contradição e ela própria desenvolva a autonomia no seu cérebro, na sua arquitetura cerebral, de tomar decisões diante dessa profusão de informações e de fake news. Informações inúteis e falsas, etc, etc. Então, essa é a primeira tarefa. É conectar com a segunda. Qual é? Como é que eu vou fazer uma reestruturação do paradigma pedagógico? Eu tenho que motivar o professor. Eu tenho que trazer um grande... Aí começa de novo a união. Diretrizes e bases da pedagogia, em audiência, as melhores práticas internacionais. O exemplo mais contemporâneo é a Coreia do Sul. A ênfase nas matemáticas, se nós queremos evoluir para engenharias e tecnologias. Mas, enfim, estão aqui bons exemplos. E, na questão do orçamento, que é um assunto que nos é bastante caro, haverá ocasião aqui de tratar, nós temos que ter clareza. Para motivar um professor, eu tenho que mudar o orçamento da educação. Concretamente, deixa eu dizer a todos os brasileiros que estão nos ouvindo. Hoje, nós estamos com o menor investimento em educação dos últimos dez anos. Em cima desse gasto deprimido, numa década... Uma década. O Bolsonaro é responsável por três anos disso aí, tá? Tem sete anos que é PT. Deprimido o orçamento ao menor volume dos últimos dez anos. Pois bem, em cima disso, um teto de gastos que diz, eu só posso gastar ano que vem, quando será gerar um novo presidente ou uma nova presidenta, para a gente não perder nunca a ocasião da paridade de gênero, o Brasil estará obrigado a esse investimento absolutamente criminoso, o pior da década, mais a inflação que vai cair. Então, repare, isso é mentira. Hoje a gente discute concretamente por quê. Brasília, de boa fé, manda para os municípios e para os estados. Piso salarial do magistério, nacional, gol, ótimo e tal. A maioria não implantou. Nós implantamos na primeira hora, no Ceará, porque tem saúde fiscal. Candidato, você sabe que eu também sou apaixonado por esse assunto, e se puder eu fico falando, mas eu estou aqui querendo correr para fazer uma última pergunta. Porque aí a bola tem que rolar aqui entre os meus colegas. É o seguinte, o senhor falou de coisas que o governo federal pode fazer, apesar do ensino fundamental ser dos municípios e do ensino médio ser dos estados. O senhor falou várias coisas que podem ser feitas federalmente. Eu quero saber se isso, essa omissão do governo federal, foi o principal erro do governo Bolsonaro na educação, ou se houve outros erros. Tem sido o principal, o Bolsonaro é uma tragédia. O Bolsonaro nem tem concepção, nem tem orçamento, nem tem preocupação, nem sentimento, nem sensibilidade, nem percepção, nem nada. O Bolsonaro é uma tragédia, no meu ponto de vista, uma tragédia que não aconteceu em viada de Marte. Essa tragédia foi produzida pela contradição da esquerda petista, dos democratas brasileiros que fomos, sabe, contemporizando com a ladroeira, contemporizando com a crise econômica, contemporizando com isso, com aquilo, com aquilo outro. Demos centralidade e levamos o nosso povo a um desespero. O Bolsonaro tirou 70% dos votos do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, estados que têm cultura política extraordinária, para não dizer a Amazônia, para o Centro-Oeste, 70%. No Ceará ele tirou o terceiro lugar. Será que não existe uma relação entre educação e política? O Bolsonaro teria ficado fora do segundo turno no Ceará. O meu estado, onde o meu povo, muito pobre, tem uma cultura política também. Pois bem, por que 70% votaram no Bolsonaro? Não foi pela obra. Ele era um deputado do baixo clero, mediocrérmico, que roubava dinheiro até da gasolina do gabinete. Eu era colega dele e a gente sabia disso. Eu disse isso na campanha e ninguém quis ouvir. O Bolsonaro não apresentou uma proposta. O Bolsonaro chama ele aqui. É uma vergonha. Os candidatos liderando a pesquisa não se submeteram nem sequer a uma enquete. Num país minimamente sério, estariam banidos. Mas não. Então, a educação, a questão básica é que a educação também não produz resultados encantadores de, sabe, para você inaugurar no lapso de um governo. É preciso ter concepção de estadista. Eu começo a plantar no Ceará, nós estamos colhendo 25 anos depois. Percebe? Mas agora nunca mais ninguém arranca essa obra nossa. Eu quero ver se alguém arranca essa obra nossa. E é o que eu quero fazer pelo Brasil. Candidato, a gente tem vários temas em vários blocos. Nós vamos falar de política bastante, mas só para ficar em educação, queria pegar alguns dados de ensino superior. Para a gente continuar nesse tema, 21% dos brasileiros de 25 a 34 anos tem ensino superior, mas é um índice inferior a países como México, Costa Rica e Colômbia, só para citar alguns. Até porque a média da OCDE é 44. Queria ouvir do senhor qual seria uma proposta, se o senhor tem esse planejamento, para incluir quem fica fora das universidades. Qual é o plano de ensino superior do senhor? O Projeto Nacional de Desenvolvimento é um plano geral para o país que se especializa. E ele tem um padrão. O padrão qual é? Para discutir naturalmente, eu estou apenas começando a apresentar. Eu queria, se eu tivesse a chance, é que todos os brasileiros celebrássemos um consenso ao redor de uma decisão. O Brasil, do jeito que estamos, vai virar uma Espanha em 30 anos. Então pegamos os indicadores, eu peguei, os indicadores socioeconômicos da Espanha, mortalidade materno-infantil e tal, matrícula e no ensino superior. Então, em 30 anos, o Brasil deveria se impor a tarefa de virar uma Espanha, sob o ponto de vista desse indicador. Se a Espanha for muito, eu estudei muito, não é o mais rico, não é o mais pobre, é um padrão perfeitamente praticável. Sob o ponto de vista macro, nós vamos crescer 5% ao ano acumulado, nós chegamos em 30 anos na renda per capita da Espanha. Trágico, mas é do que se trata. E o Brasil está crescendo há 2, há 40 anos, e crescendo a zero, perto de zero, há 10 anos, há 11 anos. Então não é uma proeza, mas não é nada demais para um país que cresceu 50 anos, 6,7% ao ano. É o mesmo céu, o mesmo chão, o povo maravilhoso que nós temos, quem está fracassando é a política. Então, no plano do ensino superior, a Colômbia tem 42 vagas para cada 100 garotos de 18 a 25 anos. Não são os formados já, é vaga. No Brasil, 18. E quando a gente olha esses 18, dá quase vontade de chorar, porque a maior parte hoje é de Arapucas, sempre é muito importante, eu quero apenas realçar o positivo. Há muitos bons exemplos e tal, mas são Arapucas, de ensino à distância, sabem que você pega, de cada 100 garotos, rapazes e moças, que se formem direito no Brasil hoje, de cada 100 garotos, Gabeira, vão fazer o exame da OAB, que é básico, 82 não passam. E são Arapucas financiadas com dinheiro público. O FIES, que o Lula criou, criou o maior conglomerado de educação privada do planeta Terra. As pessoas, ou a gente cita concretamente, e nós temos aí quase 20 milhões de pessoas endividadas no começo da vida. Então é preciso tomar decisões. Nada contra o ensino privado, nada. Mas o governo devia concentrar o seu esforço de expandir o ensino público, gratuito, e de fazer um esforço de qualidade para que o ensino não fosse uma mentira cara e perigosa para a juventude. Essa é a meta. Quanto é que custa um aluno um ano numa escola de medicina minimamente digna? Custa 6 mil reais por mês. 5 mil reais por mês e tal. Isso aí você extrapola e diz quantos médicos o Brasil precisa ter. Nós não temos esse plano. Aliás, não temos plano para nada. Eu estou elaborando isso. A Organização Mundial da Saúde diz que nós precisamos ter X generalistas, X clínicos gerais. Aí o Brasil não tem a boa formação, privatizou as residências e está faltando anestesista, está faltando pediatra, está faltando... Aí está sobrando não sei o quê. Porque perdemos o controle de tudo. Aí, de repente, a grande solução dita progressista, tem a santa paciência, é em Porta Américo de Cuba. Renato. Candidato, boa noite. Eu queria continuar nesse tema da educação, mas voltar um pouco numa grande carência que o país tem, que é ensino fundamental. Hoje, a cargo dos municípios, no seu livro, o senhor fala em federalizar a gestão. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais como isso vai funcionar sobre a perspectiva das diferenças que o Brasil tem e também se isso não vai acabar com a autonomia de municípios, como o seu berço político, Sobral, que é uma referência na educação, se essa perda de autonomia dos municípios não pode acabar com os bons exemplos que a Miriam falava, por exemplo, individuais, ao invés de espalhá-los pelo país. Eu agradeço a sua pergunta, porque, de fato, eu não sei se eu me expressei mal ou foi mal lido. A ideia aqui não é subtrair nada. Pelo contrário, nós temos que cada vez mais radicalizar a autonomização dos municípios e dos estados para que eles tenham operacionalmente a capacidade com a sua personalidade, com a sua manha local, com seus tratos culturais locais, de fazer o ensino acontecer. Portanto, o que eu quero federalizar é só o padrão. Qual é a ideia? Você planeja, o que é o que nós fizemos, você planeja uma escola ideal com indicadores práticos, evasão escolar, repetência, eficiência no IDEB, que para nós já é superado, nós estamos agora nos estressando com o PISA. Eu ontem visitei uma escola, por coincidência, lá no Sobral, na minha cidade, que é a Escola Lise Pimentel, ela tem o terceiro lugar do mundo no PISA em leitura. Isso é um negócio que enche de, sabe, de amor, eu posso parar já, está tudo feito, eu consegui, ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade de Fetil, enfim, mas eu quero muito fazer isso por todo mundo. Então, qual é a ideia? A ideia é que você pega um padrão, tipo, o standard do PISA ou o standard do IDEB, e estabelece em bases mesorregionais um processo de supervisão, de avaliação, de controle e cooperação da União dos Estados e Municípios. Como é que a gente faz no Ceará? Todo ano tem uma avaliação, cada escola tem seu projeto pedagógico e suas metas. Quem cumpriu, ganha três vezes, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, sobrando um dinheirinho, até décimo sexto salário, só tem prêmios. Os diretores são todos profissionais, é uma carreira de Estado treinados, onde se avalia também a suficiência da liderança, não é só a capacidade de, sabe, de contabilidade, administração, de gestão, não, dote de liderança, a família envolvida na escola. Isso tudo é local, mas quem vai fazer esse padrão, vai oferecer esse padrão é a União e cooperar. Então, no fim do ano, no Ceará, a melhor escola adota a pior escola e socorre essa pior escola. Troca práticas, enfim, manualiza os procedimentos, que já nessa altura já estão manualizados, agora nós temos um modelo que funciona. A alfabetização na idade certa foi o primeiro grande gol que acabou a evasão. Acabou a evasão. No nosso nível médio profissionalizante, a nossa evasão está próxima de 1%. No Brasil, o nível médio é 60% da evasão. É uma tragédia. Então, é possível fazer isso com a supervisão. Então, eu mando de Brasília a notícia do piso salarial, mas deixo o município impotente para pagar. Se ele não é impotente realmente, a União tem que cooperar para que isso aconteça. É isso que eu quero fazer. Gabeira. Olha, o desemprego no Brasil tem caído um pouco, mas ele é muito alto ainda. Nós temos mais de 10 milhões de pessoas sem trabalho. Alguns economistas dizem que é porque é difícil contratar, é caro contratar, é caro manter um empregado. A verdade é que a informalidade tem crescido. Hoje, ela é quase metade do contingente de trabalhadores do Brasil. A sua posição tem sido de crítica à reforma trabalhista feita no governo Temer, mas, ao mesmo tempo, com uma admissão de que alguma coisa tem que ser modernizada. Qual é a sua proposta específica nesse campo? Eu estou aprofundando com as centrais sindicais. Tem o Antônio Neto, que vai ser nosso federal, e, se eu for presidente, vai ter uma posição de relevo. Com as centrais, nós estamos discutindo a ideia de amadurecer o novo Código Brasileiro do Trabalho. A CLT envelheceu, ela cumpriu um papel muito relevante, mas ela não entende a disruptura do home office, nem as expressões em português nós temos. São coisas do trabalho de aplicativo, tem muita novidade que a nossa velha CLT, que cumpriu um belíssimo papel de proteger um semi-escravismo que havia na vida brasileira. Então, a ideia não é ser reativo, não é ser reacionário no sentido de uma saudade impraticável de voltar à velha CLT. A ideia é de um novo Código Brasileiro do Trabalho. Nós já temos o esqueleto desse código. Eu estou consultando muitos juristas, a guia aqui as suas melhores práticas internacionais, eu vou sempre trazer esse argumento, estou copiando, procurando ver determinadas coisas. A legislação alemã é extraordinariamente moderna e protege o trabalho, que é o lado mais frágil da engrenagem capitalista. Não estou dizendo que vou copiar da Alemanha. O eixo aqui é basicamente o seguinte, todas as convenções internacionais que o Brasil assinou com a OIT e que não pôs em prática. Então, esse é o primeiro grande esqueleto que está muito amadurecido como, vamos dizer, estabelecimento institucional de como é que o mundo organiza essa relação sempre complexa do trabalho com o capital. Depois, há um outro eixo que eu mandei pesquisar, que é todas as grandes questões que estão judicializadas. Coisas práticas. Por exemplo, na reforma trabalhista selvagem, que o Temer promoveu, você está permitindo no Brasil que um terceirizado, fazendo o mesmo trabalho pela mesma jornada de um não terceirizado, ganhe metade do salário. Isso não pode. Percebe? A trabalho igual, o salário igual. Eu quero colocar na lei mulheres e homens de forma regulada salário igual. E topa o debate. topa o debate para fazer porque eu não quero ser unanimidade, eu quero mudar o Brasil. Essa é a minha ideia. Só para transformar em uma coisa um pouco mais concreta. Eu sou um trabalhador por aplicativo. No seu, na sua proposta, o que vai mudar no meu destino? Vai mudar que você terá aposentadoria, você terá seguro desemprego, você terá férias e décimo terceiro salário. Flávia, projeto de... Bem prático. Projeto de igualdade salarial existe, está parado na Câmara. Sua agenda parlamentar não vai ser brincadeira não. Falemos sobre isso. Falemos sobre isso. Falemos, mas agora é sobre fome. São 33 milhões de brasileiros em situação de fome. O senhor recentemente publicou numa rede social, disse numa rede social que é preciso acabar com esse negócio de Bolsa Família do Lula e auxílio emergencial, auxílio Brasil do Bolsonaro e defendeu uma PEC, uma emenda constitucional para um programa de renda mínima. Na pesquisa existe a lei 10.835 que institui a renda básica de cidadania. É minha afinatura. É, eu ia falar isso. Assinada também pelo então ministro da integração regional, Ciro Gomes, além do ex-presidente Lula, os ex-ministros Palocci e Nelson Machado. E a PEC 29 é justamente isso que está na Câmara também parada desde abril, saiu do Senado que institui que trata que transforma a renda básica em direito social. Como é que seria a regulamentação de uma legislação de renda básica universal, de renda mínima universal na sua proposta? Primeiro, eu quero libertar o povo brasileiro que eu conheço com muita intimidade. cada eleição chega à véspera da eleição, você não tem ideia, agora até diminuiu um pouco, mas no Nordeste de onde eu venho chega a ser cruel as pessoas dizer se você não votar no fulano o Bolsa Família vai acabar. É um negócio assim, você não tem ideia a humilhação que as pessoas passam e ainda está assim. Bolsonaro aprendeu com o Lula e tentou cacifar e o Fernando Henrique já tinha criado o Bolsa Escola, o Vale Gás e tal. O que é que eu quero fazer? Eu quero criar um programa de renda mínima de cidadania como uma das três pernas de um projeto de previdência social novo. Então eu tenho um projeto, então entrará como um direito social de status constitucional. Então a renda mínima de cidadania é do... É um sistema nacional de assistência social? Não, não, não. É um elemento previdenciário, é um programa de renda mínima como uma das três pernas do modelo previdenciário que haverá ocasião aqui talvez da gente discutir. Mas a ideia básica é que seja de status constitucional, ou seja, intrapartida azul, partido encarnado, Ciro, Maria, Manuel, não interessa, será ditado constitucional que todo brasileiro sendo ou não capaz de contribuir para a previdência tem direito a uma renda mínima de cidadania Eduardo Suplicy que eu estou dando esse nome apesar de não ser do meu partido mas é uma homenagem justa para um homem que lutou a vida inteira para mostrar ao povo brasileiro a necessidade que hoje está cruelmente demonstrada. Grande diferença da minha proposta para qualquer outra promessa que tem circulado no Brasil. Eu estou avançando para o funding de onde é que vem o dinheiro. Então qual é a ideia? É pegar o Bolsa Família o sucessor do Auxílio Brasil pegar o Seguro Desemprego Aposentadoria Rural BPC que são já ferramentas consolida e eu proponho uma tributação que está prevista na Constituição sobre grandes fortunas que eu estou especializando meio por cento meio por cento sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais arrecadaria o suficiente para financiar essa renda com mais essas outras fontes 60, 70 bilhões de reais por ano isso atinge 58 mil contribuintes no Brasil num país de 212 milhões tal é a salvageria da concentração de renda no nosso país. O projeto do governo está claro combater a fome mas a gente sabe que a sociedade tem um potencial muito grande nesse campo potencial que ela mostrou durante a pandemia em caso do seu governo como é que que ideias tem esse governo para mobilizar a sociedade para fazer com que a sociedade participe desse projeto? Cabera é preciso talvez já a essa altura da nossa conversa a gente lembrar que essas mazelas do Brasil todas estão hipertrofiadas porque o país está há uma década sem crescer nada nasceram 25 milhões de brasileiros nos últimos 10 anos 25 milhões de pessoas nasceram e o país não cresceu absolutamente nada a tendência é um 0,26 de crescimento 0,4 de 1% de crescimento então a gente precisa resolver essa equação e o elemento central aqui é energizar a política e energizar a política significa empoderar de fato a população brasileira e não fazer dela cliente, espectadora muito menos sabe dividir a nação como ela está sendo hoje induzida a se dividir por ódios e paixões despolitizadas sabe será possível que a sociedade brasileira não está vendo a aberração a sociedade eu até compreendo mas as elites brasileiras você ir para um processo eleitoral no meio de uma crise internacional em que a nova ordem internacional não é renovada a velha ordem não responde mais conflitos iminentes de coisas um processo grave de alteração de abatriz energética estressando a Europa neonazismo porejando nascendo em todo canto e a gente aqui no Brasil os dois candidatos um chamando o outro de comunista fascista e relativizando questões de decência a questão da decência não é para um ordenismo que eu nunca tive eu sempre soube da vida como ela é sempre soube da vida como ela é mas hoje nós estamos expulsando as pessoas especialmente os jovens da política que é a linguagem da democracia você me pergunta como participar ora vamos lá no meu governo que é o que eu posso oferecer como padrão dos meus valores no meu governo eu governava com coletivos todos os conflitos graves potencialmente por exemplo conflito corporativo com servidor público como era que eu fazia uma comissão permanente é como vai ser no meu governo uma comissão permanente o pau quebra critério transparência mostra os números mostra as leis aceita que é justo que o trabalhador se organize que lute por melhoria sua condição de vida e faça a mediação do conflito distributivo no Ceará conflito entre contribuintes e tesouro é um conflito terrível as pessoas estão cansadas de pagar imposto não vem nada em troca etc etc criei lá um negócio chamado pacto de cooperação governo empresários o pau quebrava o pau quebrava pois não e é como eu pretendo governar porque o Brasil é ingovernável nesse padrão que está aí o povo elege o estamento parlamentar elege o executivo e o poder real sai do povo nesse dia para o resto agora é gabinete a transação é judiciário extrapolando das suas atribuições é um colapso de autoridade na presença da república e a ladroeira o clientelismo institucionalizando a emenda do relator orçamento secreto diz venialmente a imprensa aonde é que nós vamos parar a gente vai chegar lá candidato para a gente para a gente cobrir todos esses temas eu queria mudar agora para a área da saúde o senhor fala no seu plano em reativar redes conveniadas que o senhor fala que foram sendo sucateadas enfim repasses que não acontecem tabela de procedimento defasada e queria lhe perguntar como fazer esse tipo de investimento no momento pós pandemia ele é essencial dar esse atendimento especialmente eletivo para a população sem cair em casos que a gente vê que pipocam aqui e ali de corrupção nos repasses organizações sociais enfim como o senhor vê voltar a investir colocar recursos nessa rede conveniada mas também ter a segurança que o dinheiro está sendo bem gerido a tarefa aqui é aperfeiçoar os generosos valores anunciados pelo SUS que às vezes o brasileiro maltratado na rede não compreende bem o tesouro que nós temos eu já morei em Boston nos Estados Unidos eu fui visitar escola em Harvard e certa feita eu andando em Cambridge e vi uma pessoa atropelada com um pedaço de osso aqui fora da perna e as pessoas diziam call 911 e ele dizia não, não, não de forma aterrorizada chama o SAMU chama o SAMU para traduzir e o ferido dizia não, não, não e o matuto do Ceará dizia o que está acontecendo disse não, deve ser dinheiro porque se ele for recolhido aqui na rua ele vai pagar dois mil dólares dois mil e quinhentos dólares nós temos generosamente anunciado que a saúde é um direito universal em qualquer nível de complexidade corresponde a um dever do Estado isso nós temos que preservar o meu livro reflete sobre isso e eu até queria mostrar aqui mas as regras não permitem e eu respeito mas eu queria mostrar aqui porque está tudo escrito então veja nós destruímos o complexo industrial brasileiro como um todo mas particularmente nós destruímos o complexo industrial da saúde quase não resta mais nada de base nacional portanto importamos tudo do foco cirúrgico ao princípio ativo do Tilenol nós estamos comprando tudo do estrangeiro tudo que a gente traz do estrangeiro é preço globalizado dólar e aí eu pego o sistema inglês que é muito parecido conceitualmente com o nosso eles gastam oito vezes o que o brasileiro gasta o que o Brasil gasta por cabeça com os mesmos custos em correntes menos salário naturalmente que os salários deles são bem maiores mas o resto os equipamentos as apetrechas as próteses os remédios os fármacos etc tudo é a mesma coisa e nós gastamos um oitavo dele portanto com o recurso que nós temos nós temos um milagre acontecendo no Brasil e esse milagre se chama servidor público o servidor público da saúde porém a gente não pode ficar mais assim é preciso para incrementar o gasto per capita no Brasil em saúde que é uma necessidade estamos com 10 10 anos menor volume de saúde descontada a atipia da pandemia porque o Brasil vem quebrando do governo de uma pra cá e todas essas rubricas estão se desmilinguindo e tem um teto de gás dizendo que só pode mudar para o ano que vem isso mais a inflação se a gente não discutir isso morreu morreu então qual é a questão primeiro antes de mais recurso é preciso fazer um choque essa expressão que eu nem gosto muito um choque de gestão essa é a cara do Eduardo Leite lá meu amigo do Rio Grande do Sul choque de gestão mas na verdade é o seguinte você pode hoje padronizar e digitalizar o controle das contas do governo e hoje nós todos somos analógicos de propósito então você tem claramente um posto de saúde uma unidade básica de saúde você tem os custos incorrentes você pode estar tudo na internet e deixar visível para todo mundo depois você pode introduzir na remuneração global dos profissionais envolvidos na unidade de saúde uma avaliação do usuário secreta ele sai atendido nós começamos a introduzir isso e vamos fazer determinados padrões você de novo digitaliza estabelece o padrão de eficiência indicadores epidemiológicos indicadores materno infantil são prioridades que a gente faz ganhamos o prêmio internacional de combater a mortalidade infantil assim focando indo em cima e removendo as causas pela lei do menor esforço isto feito a corrupção desmonta ou pelo menos fica residual no Brasil você comprar vacina com propina tenha santa paciência mas isso é por quê porque todo o processo é de propósito de papel analógico não digital e os órgãos de controle haverá um programa de combate à corrupção absolutamente novo eu tenho um cunhado de juristas trabalhando isso haverá inovações muito importantes para que a população entenda que combate à corrupção não é sabe o espetáculo do xerife um juiz não sei da onde que resolve ser ele agora o homem que vai acabar com a esculhambação no Brasil isso não existe nós temos que aperfeiçoar as instituições fazê-las modelares e aí sim você pode produzir os bons exemplos aí aumentar o gasto per capita a gente quer falar em algum momento vocês vão ter que me perguntar de onde é que vem o dinheiro a gente tem mais três blocos eu vou pedir licença para o senhor porque a gente vai para o intervalo lembrando que todas as nossas entrevistas estão sendo transmitidas ao vivo na Globo News no Globoplay e no G1 direto aqui dos estúdios Globo elas vão ficar disponíveis na íntegra no Globoplay a gente vai para o intervalo é rapidinho a gente volta já estamos de volta com a central das eleições hoje entrevistando o candidato à presidência pelo PDT Ciro Gomes quero apresentar agora nesse bloco os nossos entrevistadores aqui ao meu lado Gerson Camarote Júlia Dualib aqui à esquerda Valdo Cruz e Otávio Guedes candidato a gente vai falar um pouco sobre política agora sobre alianças sobre apoios e eu queria começar perguntando o seguinte o senhor tem dado muitas entrevistas acho que o senhor está cansado de dizer que o senhor vai estar no segundo turno então eu vou começar do fim no segundo turno num eventual segundo turno quem o senhor gostaria que estivesse ao lado do senhor quais apoios me apoiando todos os brasileiros não não estou perguntando os candidatos não ia ser olha o meu plano a bem do Brasil e falo com muita honestidade assim eu não sou uma pessoa esperta eu não quero ser uma pessoa esperta eu quero estabelecer uma cumplicidade com o povo brasileiro pago às vezes um certo preço mas eu vou pagar dobrado eu gostaria muito que o Brasil se livrasse do Bolsonaro já no primeiro turno sabe eu acho que seria bom para o Brasil que nós pudéssemos votar no segundo turno num debate entre eu e o Lula em que a democracia estaria pacificada tranquilizada e nós pudéssemos discutir o que que aconteceu com esse maravilhoso povo para cair na mão de um crápula como o Bolsonaro sabe e o que que nós podemos fazer para tirar o Brasil dessa estagnação econômica de tanta miséria de tanta pobreza de tanta violência de tanta sabe tanto abandono de tanta inconfiabilidade nas suas lideranças sabe de um congresso apodrecido enfim eu gostaria muito de ir para o segundo turno com o Lula mas de forma específica ou seja eu não aceito o apoio do Bolsonaro e do Lula se eu for para o segundo turno contra o Bolsonaro claro que eu aceito o Lula subir no palanque claro que eu aceito e o contrário né porque o senhor a gente tem o contrário não há mais caminho Júlia não há mais caminho eu pago um preço caro em certos ambientes brasileiros no sul do Brasil que me respeita mas eu sou visto como uma espécie de petista de tanta ajuda que eu já dei ao Lula daqui para frente sabendo o que eu sei tendo falado o que eu falei passa a ser cumplicidade sabe o Lula é o responsável maior não é por nada não mas o maior responsável pela tragédia que está acontecendo no Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva mas o senhor aceita o apoio do Lula no segundo turno se o senhor for para o segundo turno mas o senhor não apoia Lula se o senhor não for para o segundo turno não vamos especular sobre isso porque é uma ilação e tal não é provável que o Lula fique fora do segundo turno o Lula tem 30% de fanáticos que ele pode bater na mãe e falar mais Jesus de palavrão e as pessoas relativizam está aí acontecendo assim para uma certa burguesia brasileira de boa fé parece que a única tarefa no Brasil é derrotar o fascismo e o dia seguinte e a fome e o desemprego e o desastre generalizado que o país está vivendo na saúde pública na educação na infraestrutura nós não estamos dando manutenção à infraestrutura do país ou a gente discute isso ou a gente não terá a complicidade necessária para fazer as mudanças que o país tem se o Lula se eleger com esse papo furado de picanha e cerveja uma memória afetiva parece um candidato que ainda era ovo quer dizer vem uma surpresa dentro se não estabelecer uma cumplicidade com o povo vai ser o maior estelionato eleitoral guarda esse documento aqui se eu não conseguir salvar o povo brasileiro dessa tragédia vai ser a maior frustração estou sentindo o cheiro de 54 no ar só não podemos deixar isso acontecer o senhor falou eu estou falando do apoio de um para o outro porque no data folha de junho o senhor sabe o senhor acompanha a pesquisa mostrou que 44% dos eleitores do senhor tem Lula como segunda opção e 12% indicam o presidente Bolsonaro por isso que eu perguntei também se num eventual segundo turno se o senhor poderia pedir para esses eleitores apoiarem o ex-presidente Lula é dentro dessa com base nos números eu entendi a sua questão veja em 2018 o Lula inventou que era candidato sabendo que não podia ser e quando finalmente 20 dias poucos dias antes da eleição ele não pôde ser que era uma mentira absolutamente desonesta ele lançou o Haddad que tinha acabado de perder a reeleição em São Paulo para nulos e brancos no primeiro turno o Lula sabia o que estava fazendo e eu ganhava todas as pesquisas na mesma noite ali ainda antes de acabar por ação eu me declarei contra o Bolsonaro fui para Brasília participei da reunião da executiva nacional do PDT declaramos o apoio crítico ao Haddad e simplesmente exerci um direito meu de não participar do comício ou de palanques e tal porque eu estou aqui lutando há 10 anos é a quarta vez que eu sou candidato será que para mim só resta o direito sabe de apoiar gente que eu considero desonesta incompetente sabe sem escrúpulo o Lula não aprendeu nada o Lula está agarrado com o Renan Calheiro o Lula acertou-se com o Geddel Vieira Lima lá na Bahia agora o Lula está agarrado com o Eunício Oliveira quem já tinha dado um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras tudo ladrão e eu sou obrigado a engolir isso em nome de quê eu não sou um burguês à toa eu estou preocupado com o meu país o senhor vai até o fim com a candidatura eu vou até o fim eu vou ganhar a eleição anote aí o que eu estou dizendo para você como vai boa noite candidato o senhor tem falado muito sobre a necessidade de união dos democratas eu queria olhar um pouquinho para trás para a gente fazer a reflexão do presente em 2018 houve conversas do senhor diante do fortalecimento da candidatura de Bolsonaro conversas com o PT que tratavam de um eventual apoio do senhor vice de Lula depois Haddad vice do senhor enfim acabou na época não havendo essa convergência maior símbolo talvez dessa falta de convergência pode ter sido a viagem do senhor a Paris no segundo turno da eleição o que que essa falta de convergência lá atrás candidato explica a situação em que estamos hoje primeiro é preciso esclarecer ao povo brasileiro que isso é uma mentira do Lula eu estava aqui no segundo turno tem um documento disso tem o meu papelzinho de Recife e votei no Haddad olha aí para quem não sabe essa é uma mentira que o Lula fez para colocar em mim a responsabilidade dele que produziu o Bolsonaro ou você acha que 70% do povo do São Paulo do Rio de Janeiro de Minas Gerais votaram no Bolsonaro porque pelo amor de Deus vamos ter humildade para reconhecer sabe nos conectar com o nosso povo para reconciliar o Brasil nosso povo votou magoado contra a pior crise econômica da história do Brasil que foi produzida pelo PT o Bolsonaro está agravando tudo isso mas essa crise que está aí foi produzida pelo Lula pelo PT e pela Dilma como um preço eu conheço os números o desemprego brasileiro fica entre 4% e 5% historicamente com a Dilma foi a 12% agora está aí nunca mais desceu de 10% as pessoas sabem disso o Lula pegou o crédito no Brasil subiu de 15% para 55% do PIB todo mundo se sentiu confortável criou o crédito consignado fazendo picaretagem com o Banco Rural entregando o cadastro do INSS eu vi tudo isso a roubalheira tudo propina aí o povo brasileiro foi ao crediário se sentiu confortável sabe o que aconteceu hoje? 77,8% das famílias brasileiras estão no limite recorde de endividamento 66 milhões e 600 mil brasileiros estão humilhados com o nome do SPC isso não foi o Bolsonaro o Bolsonaro está gravando tudo isso muito é uma tragédia mas isso armou meu irmão brasileiro te lembra disso quando é que começou isso foi tudo foi o Lula e o PT sabe promover o nacional consumismo na base de juros altos câmbio artificialmente valorizado ficou mais fácil você sair de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza todo mundo picanha cerveja ele faz essa ironia transferiu para os bancos 4 trilhões de reais em números redondos enquanto transferiu para o povo pobre 330 bilhões de reais ele mesmo sabe disso o Lula tem declarações dizendo que que esse negócio de manufaturado de indústria não tem relevância porque chegou o tempo que as commodities vão valer mais olha que vão valer mais do que os produtos manufaturados é de que se trata de devastar a indústria brasileira percebe então vamos lá só para a gente voltar desculpa interromper o senhor eu que me perdoe eu que peço perdão só para a gente voltar para o assunto quando o senhor disse que estava aqui no segundo turno ele se refere a viagem que o senhor fez logo após o primeiro não que o senhor deixou de votar no segundo acho que é esse o ponto ou seja eles fazem o que fazem comigo e com o povo brasileiro e ainda querem que eu vá fazer campanha do lado deles como é que eu dizendo que eles são corruptos que eles são incompetentes que eles destruíram o Brasil que eles venderam o Brasil para os banqueiros vou subir no palanque com essa gente então não tem convergência nesse ponto é onde eu queria chegar eu acho que na eleição nós temos duas tarefas ninguém tem direito a não ser o petista fanático de duvidar da minha história eu tenho 41 anos de vida pública sabe lá atrás no colégio eleitoral nós quisemos precipitar o fim da ditadura nós fomos todos num consenso dos democratas elegeu o Tancredo Neves o Lula ficou contra o Lula ficou contra porque democracia para o Lula só quando é ele o candidato que aliás é sempre o mesmo candidato em todas as eleições de 89 até hoje por si ou por alguém que descaradamente se apresenta para o Brasil com a máscara dele então veja quando nós fizemos a constituinte o Lula se recusou a assinar quando nós fizemos o plano real o Lula ficou contra ele e o Bolsonaro o Lula pediu um impeachment do Itamar Franco o Lula pediu um impeachment do Fernando Henrique Cardoso e não assinou nenhum pedido de impeachment do Bolsonaro vocês não acham que chega não quer dizer eu que conheço eu sou testemunha dessa história quando o Ayrton Soares e a Bete Mendes votaram no Tancredo Neves o Lula expulsou os dois do PT porque para o Lula o Baluf devia ter ganho a eleição para acabar de arrebentar o Brasil e ele vinha reinar na eleição de 89 o único cara que perdia para o Collor chamava-se Lula o Covas ganhava do Collor o Brizola ganhava do Collor o único que perdia para o Collor foi lá recusou-se a fazer acordo com o Covas com o Brizola porque acordo para o Lula é só a gente ter que ter o Lula está lá agarrado com o Eunício Oliveira no Ceará fazendo a maior cizanha da nossa história recente não tem escrúpulo de nenhuma natureza é o poder pelo poder e comigo eles não contam nunca mais anote aí com todos os S e R's agora isso que significa qualquer contemporaneização minha com o Bolsonaro eu digo me respeita me respeita nenhum voto ao Bolsonaro agora fazer campanha com essa gente nunca mais o Otávio Guedes quer seguir nesse assunto eu vou pegar esse gancho o senhor disse que não há mais caminho de apoiar o Lula pelo que você falou disse do PT aí o fundador do teu partido o Brizola também esculhambou o Lula em 89 não dizia que era corrupto nem destruiu o Brasil que o Lula nem tinha sido vidraça ainda não tinha passado pelo governo dizia que o Lula ia pisar no pescoço da mãe para ser presidente chamava o Lula o denista de macacão dizia que era o sapo barbudo mas esculhambar passou o primeiro turno acabou o primeiro turno o Brizola perdeu ainda desconfiava daquele resultado e mesmo assim apoiou com todas as forças do PDT aqui o Lula qual a diferença do senhor para o Brizola nesse aspecto? é a mesma coisa naquelas eleições eu votei no Covas lutei pelo Covas que considerava naquela data o mais viável já era amigo do Brizola colega do Brizola quer dizer fui ser colega depois governador nessa data eu era prefeito e chegou no segundo turno eu votei no Lula qual é a dúvida? qual é a dúvida? em 98 eu também sabe participei como candidato e não houve nenhum debate o Fernando Henrique conseguiu manipular e eu apoiaria o Lula no segundo turno e depois em 2002 eu fui candidato apoiar o Lula no segundo turno antes de acabar por ação eu estou falando o seguinte meu irmão o Brasil precisa derrotar o Bolsonaro mas precisa entender o que é que causou o Bolsonaro e eu comovidamente peço a Deus que ilumine a minha palavra pedindo a inteligência do povo brasileiro que pense o Bolsonaro existiria se não fosse a imprudência a falta de escrúpulo a corrupção generalizada com que o Lula assinure osso do poder no Brasil ou a gente muda isso ou o Brasil está morto está se suicidando como nação camarote candidato boa noite boa noite obrigado pela presença candidato primeiro eu queria uma questão do Ceará a governadora Isolda Sela sua aliada de vida inteira deixou o partido PDT eu queria saber nesse momento o senhor indo para o plano nacional tendo que se preocupar com a sua eleição nacional como é que fica com essa fragilidade local sem ter a sua casa arrumada no Ceará isso te enfraquece? olha o que está acontecendo lá mais me dói do que me enfraquece me dói muito porque é um projeto nós estávamos conversando no bloco anterior sobre a edificação da educação pública se vocês fizessem uma diagnóstica a rede pública de saúde do Ceará hoje tem hospitais regionais sofisticados esse projeto construiu isso toda a rede de UPAs toda a rede de policlínicas sabe a infraestrutura do Ceará hoje o estado está se industrializando enquanto o Brasil destrói indústrias é um projeto que tem resolvido o problema de um estado muito muito pobre chegou o Lula lá recentemente esbandalhou tudo sabe amizade de 50 anos agora eu sou do ramo sou da luta então o partido lá está organizado está unido enfim quem vai fazer a campanha lá do Roberto Claudio que é disparado o melhor candidato e assim não é por afeto meu qualquer um dos pré-candidatos do PDT teria atributos extraordinários mas ele é absolutamente fora de série foi o melhor prefeito da história de Fortaleza agora vai ver quem é o candidato que o Lula está fazendo e com quem que ele está fazendo está lá agarrado com o Eunício Oliveira meu irmão Eunício Oliveira indicando o vice candidato do PT para o Senado candidato do PT para o governador é uma goela porque está todo mundo na ilusão de que o Lula mandar o povo vai votar tudo bem pode acontecer pode acontecer nós estamos na iminência de perder uma eleição para o capitão amotinado da PM do Ceará sabe e é o nível de responsabilidade do que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tem e amizade assim coisas de 100 anos de 100 não mas 50 anos bem contado lata do lixo sabe o candidato duas questões muito rápidas conhecendo de perto acompanhando jornalisticamente a sua trajetória a primeira eu me lembro bem a influência do senador Tacho Gereissati no início da sua trajetória política foi seu padrinho político para ser candidato a prefeito governador ele foi uma pessoa muito presente eu queria saber do senhor um dado momento o senhor rompe quando foi entrou no governo do PT em 2006 vocês romperam eu cobri aquela eleição tudo bem está certo lá em loco inclusive eu sou testemunha ocular houve um rompimento agora o senhor procura o senador Tacho Gereissati o Lula também está procurando o senador Tacho Gereissati para questões regionais eu queria saber do senhor o senhor se arrepende em algum momento de ter brigado com o senador de ter rompido com o senador Tacho Gereissati para ficar com o PT do Lula eu maleducadamente balancei a cabeça aqui devia ter esperado você terminar mas esse rompimento nunca aconteceu sabe o que é eu muitas vezes pago por uma pessoa que se chama Cid Gomes como é o meu irmão querido, amado é o meu ídolo eu preparei ajudei sabe fiquei inelegível com 50 anos de idade para poder dar a ele caminhos para ser o grande líder que ele virou e é esse extraordinário governador que produziu tudo isso e o Cid na condução do processo de eleição dele de reeleição dele estava conversando com o Tasso para o Tasso ser um candidato nosso numa trivela ou se trivela é o seguinte dois candidatos a gente lançaria só um dado que o PSDB não podia coligar junto com o PT que era nosso aliado lá no Ceará ou é sei lá ainda a confusão está lá desse jeito enfim mas o Lula não queria a reeleição do Tasso não pelo contrário então acabou afastando acabou afastando mas eu nunca briguei com o Tasso nunca deixou de ser meu querido amigo meu sabe meu meu chapa absoluto absoluto na época do PT eu ministro por exemplo ele se convenceu que o Zé de Seu estava conspirando para envolvê-lo na CPI do coisa não por ele a mãe dele que inclusive tal e eu tentando fazer ali o algodão entre cristais nunca deixei de ser amigo do Tasso a vida inteira nunca o que eu posso dizer que você que eu me arrependi não me arrependi de nada até agora não mas se eu fosse me arrepender era de ter andado com o PT isso talvez já fosse hora de eu dizer e uma última coisa rapidamente acompanhando também sua eleição em 1998 sua candidatura o senhor fez coligação com o PL do Valdemar Costa Neto estava acompanhando de perto em 2002 o PFL do então senador Antônio Carlos Magalhães em 2018 o senhor tentou o PP do Ciro Nogueira mas não conseguiu levar mas tentou agora o senhor tentou o União Brasil do Luciano Bivar não conseguiu eu queria saber do senhor do ponto de vista ideológico o senhor é um desenvolvimentista esse pragmatismo não seria uma incoerência com o seu perfil não leia leia os meus documentos e conheça a minha prática são documentos e uma prática é a vantagem do meu eleitor é essa a vantagem do meu eleitor o que ele andou fazendo eu fui prefeito com 11 partidos me apoiando do centro à esquerda todo mundo eu fui governador do estado com 10, 12 partidos me apoiando do centro à esquerda todo mundo e o projeto nacional de desenvolvimento não é de esquerda o projeto nacional de desenvolvimento é de centro-esquerda e agora só refraseando historicamente quando eu tive o apoio do PL em 98 o PL era chefiado pelo Álvaro Vale não era pelo Valdemar Costa Neto que era o chamado boy lá em Mogi das Cruzes eu conhecia e era amigo do pai dele e em qualquer circunstância ele não era o que acabou virando o condenado do Mensalão não dá para eu responder em 98 por um cara que foi condenado em 2007 sabe Camarote então procurar o Antônio Carlos Magalhães naquela eleição de coisa eles tinham uma candidata Rosiana Sarney e eu era um candidato com a frente trabalhista e tal e era enfim procurado por todo mundo e quando o Serra detonou a Rosiana Sarney o PFL na época resolveu me apoiar Roberto Freire vetou Roberto Freire vetou e o Antônio Carlos então governador aí eu lembro meu colega amigo tivemos discussões tivemos discussões mas a vida foi de amizade ele completamente diferente de mim não é possível que haja confusão mas ou seja eu quero governar o Brasil com todo mundo e a minha luta agora para a campanha ela é um olho na campanha e um olho no meu governo candidato não pense que eu vou governar com estreiteza nem vou me vender para o centrão aqui é diferente candidato aproveitando falando sobre política o senhor tem críticas ao presidente Jair Bolsonaro faz ataques às urnas tem um discurso autoritário diz que o governo dele está sendo uma tragédia o senhor tem críticas ao ex-presidente Lula diz que ele fez um tão grande esquema de corrupção dentro da Petrobras no entanto neste momento a eleição está polarizada entre Lula e Bolsonaro e o senhor até hoje não conseguiu superar a barreira dos dois dígitos nas pesquisas como é que o senhor explica então a posição do eleitorado brasileiro se nós temos de um lado um presidente que ataca as nossas instituições democráticas de outro lado pelo que o senhor fala temos um ex-presidente que patrocinou um grande esquema de corrupção dentro da Petrobras segundo o senhor tem criticado e mesmo assim o eleitorado neste momento não dá ao senhor mais de dois dígitos nas pesquisas enquanto isso a eleição está polarizada por que o eleitor hoje está concentrado nesses dois candidatos e não dá uma visão para o senhor tentar se colocar como candidato da terceira via eu não sou da terceira via vamos ter logo clareza disso que isso é uma expressão absolutamente infeliz para simplificar uma coisa que não é simples infelizmente eu sou o único que tem uma proposta clara de mudar o modelo econômico e de mudar o modelo de governança política e isso começa a explicar um pouco a sua pergunta eu não vou ser ajudado você acha que um escravista ajuda um abolicionista isso não existe na história do Brasil você tem que acumular forças um dia você vence ou fica naquele lugar da história onde muitos ficaram não tendo sido presidente da república mas são lembrados eu não sou ninguém para calçar o sapato do Mário Coves do Leonel Brizola ou lá atrás do Rui Barbosa que são pessoas Ulisses Guimarães Aurelino Chaves que disputaram e perderam perderam para o Collor recebe é a vida eu sou um democrata eu não perco o amor e a paixão pelo Brasil grande problema brasileiro Valde e é como eu me ponho taticamente então vocês jornalistas corretamente querem interpretar as coisas para preparar o seu telespectador o seu espectador para o que vai acontecer nós operadores da política queremos amoldar o que vai acontecer ao invés de prever a gente quer amoldar construir e esse é o sentido da luta política senão a gente não precisava gastar dinheiro tempo sabe fazer debates etc etc a gente chamava uma consultoria fazia uma pesquisa e encerrava o assunto ora por quê? porque pesquisa mesmo científica ela é um retrato e a vida é um filme você veja o que aconteceu na Colômbia agora o que aconteceu na Colômbia agora? o terceiro lugar 30 dias antes não era nada 30 dias depois estava no segundo turno perdeu a eleição por dois pontos veja o Rio de Janeiro onde nós estamos nesse momento quem era o Witzel 10 dias antes da eleição? ninguém vamos a Minas Gerais quem era o Zema 10, 15 dias antes da eleição? ninguém o meu candidato agora um ano e meio atrás em Fortaleza um ano e meio atrás dormiu sábado com 21 pontos de vantagem ganhou por 3,5 no dia seguinte ou seja o que está acontecendo no Brasil? você tem duas figuras quentes o Bolsonaro se fala qualquer bobagem está no Jornal Nacional todo mundo sabe quem é o Bolsonaro para amar, para odiar etc, etc a outra figura quente eterno candidato a presidente 89 sabe 94 98 2002 2006 2010 bota a Dilma e não quer assumir responsabilidade nenhuma pela tragédia que aconteceu bota o Michel Temer na linha de sucessão depois se apresenta candidato sem poder e agora é candidato de novo então um cara que todo mundo adora ou odeia e todo mundo tem opinião sobre ele e está surfando então são duas figuras quentes e eu estou tentando fora das emoções de fascista que é o mais ladrão dos dois então eu estou tentando mudar o método vamos discutir as causas do problema vamos discutir as terapias que o Brasil tem que celebrar mas o senhor também já é candidato perdão candidato o senhor já é candidato a várias eleições sim quarta e mesmo assim o senhor não consegue você é tão conhecido quanto Lula e quanto Bolsonaro você não acha isso mesmo você acha que eu sou tão conhecido quanto Lula e o Bolsonaro pelo menos um pouco pelo jornalista sim mas pelo povo não e se a gente tem número deixa eu te explicar como é que eu leio a pesquisa hoje cientificamente com a experiência de 41 anos de um velho lutador basicamente é o seguinte você tem que imposto ao povo o critério da tal polarização que o sistema quer fazer essa não é a agenda do povo mas tem 70% do eleitorado se você pegar um consolidado 70% está na polarização 30% não estão eu já tenho 10, 12 desses 30% o resto é nulo é branco não vou votar Simone não sei o que está tudo aí tem 30% mas quando você olha o eleitor do Lula os 45 do Lula 15 dos 45 tem um motivo para votar no Lula é o cara que vai derrotar o Bolsonaro a campanha agora vai dizer e o Bolsonaro nasceu da onde e o que nós vamos botar no lugar do Bolsonaro as causas que produziram o Bolsonaro essa campanha vai começar agora dia 15 de agosto vamos começar a entrar no lado dos brasileiros que por sua vez vão começar a ter centralidade na preocupação com o assunto e vão começar a examinar o assunto candidato nada menos do que 9 dos 25 do Bolsonaro também só votam no Bolsonaro porque é o cara que é contra a volta do Lula e do PT e eu estou na área pedindo a bola deixa a gente falar de orçamento secreto vamos a Júlia quer fazer uma pergunta para o senhor só colocar um dado para o nosso assinante que está acompanhando data folha mostra que o senhor é conhecido por 86% do eleitorado 14% não conhece Bolsonaro e Lula acima de 90% de conhecimento está vendo 86% mas há conhecimento aqui mas 86% e tem Marte de Evo mas eu não estou dizendo eu não estou dizendo nada não é questão básica você quer dar uma volta comigo na rua daqui a pouco vamos tomar um chope deixa eu só retomar aqui candidato você dá uma voltinha comigo você vai ver você acha que o Lula entra num lugar para tomar um chope ou que o Bolsonaro entra num lugar para tomar um chope não entram eu ando em avião de carreira muitas pessoas não me reconhecem o que é absolutamente normal absolutamente normal isso nem me qualifica nem me desqualifica eu estou lendo geladamente agora quer te explicar que para mim é muito difícil ah eu estou de acordo dificílimo Júlia nunca será fácil a minha vida vamos seguir aqui então para o nosso próximo assunto que é orçamento secreto orçamento secreto que são as emendas do relator o senhor conhece que são alvo de questionamento tanto no STF quanto no TCU elas criaram uma espécie de semipresidencialismo no Brasil ou semiparlamentarismo como prefiro olhar um dos efeitos colaterais é a dependência do executivo ao legislativo que ficou mais forte os parlamentares são os maiores beneficiados os parlamentares que são amigos de quem fala quem pode dispor sobre a liberação dos recursos são os maiores beneficiados como é que o senhor pretende acabar com o orçamento secreto do qual o senhor é crítico sem abrir uma crise de governabilidade porque são os parlamentares que são os maiores beneficiados disso obviamente eles não têm interesse que isso acabe uma das gravíssimas tarefas que nós devíamos apalavrar nessas eleições por isso o debate é fundamental é restaurar a autoridade da presidência da república brasileira que foi liquidada se vocês repararem os brasileiros a presidência da república virou testa de ferro da mesma quadrilha vamos recapitular rapidamente para ver que isso é a certeza do fracasso e da eternização e do aprofundamento da crise brasileira olha aqui não é possível desconhecer a história brasileira o Collor governou com essa gente e foi caçado o Fernando Henrique governou com essa gente nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional a ponto de chegar nessas eleições e não ter condição de disputar com candidatos seus de fazer o Lula governou com essa gente foi parar na cadeia a Dilma governou com essa gente foi caçada o Michel Temer governou com essa gente e foi preso o Bolsonaro está governando com essa gente está desmoralizado logo não vê que por aqui eu não quero ser presidente do Brasil eu quero ser presidente para restaurar a autoridade como é que você faz isso? propondo um novo projeto tentando transformar as eleições mais do que no escolha de Chico, Maria ou Manel num debate de ideias irmão obrigue o seu candidato a responder essa questão aqui porque se o Lula disser que vai governar com o Lira não vai mudar nada porque ele já disse que vai governar com a direção do Banco Central se o Bolsonaro está com o Lira e com a direção do Banco Central para que eleição? o que é o fascismo na prática? é a falta de educação a boçalidade do Bolsonaro isso é grave mas é pouco nós temos que acudir o nosso povo botar comida no prato das pessoas emprego, salário o salário mínimo brasileiro é o pior das Américas só perde para o da Venezuela sabe, são coisas práticas tem que dizer de onde é que vem o dinheiro como é que vai organizar as coisas sabe, do financiamento da saúde da educação é para isso que serve a política então qual é a minha proposta? fazer uma proposta plebiscitária pedir ao povo que ao votar em mim vote nas ideias isso diminui muito a distância entre um presidente reformista que nunca tivemos e um congresso que tende a ser não é propriamente picareta eu conheço bem o congresso eu mesmo fui congressista percebe? fui o deputado federal mais votado proporcionalmente do Brasil conheço essa gente toda fui colega do Bolsonaro fui colega do Ciro o senhor concorda por conhecer que a taxa de renovação no congresso muito provavelmente por causa do orçamento secreto mesmo que o senhor conclame as pessoas a votarem de acordo com as suas ideias a tendência é que a taxa de renovação seja baixa não, vai ser superior a um terço vai ser superior a um terço por nada é uma coisa porque o dinheiro ele desqualifica também tem um lado que é coisa mas ele também desqualifica e escandaliza e as pessoas não são propriamente bobas o povo não é bobo mas então vamos lá propõe a ideia isso diminui depois o seguinte chegou lá propõe nos seis primeiros meses que é aquela hora que o poder está fresquinho restabelecido pelo povo depois entra numa negociação só que numa negociação ao invés de se vender para o centrão e vender o país para os ladrões como todos eles fizeram você negocia um novo pacto com os governadores e prefeitos está prontinho 600 bilhões de reais e a dívida consolidada dos estados e municípios é menos de 10% da dívida pública eu pego isso são 10, 15% da receita corrente líquida do Rio de São Paulo do Rio Grande do Sul liberta esses estados Minas Gerais do jugo da dívida reestrutura essa dívida para ficar com esse fluxo no investimento e eles vão compensar vamos dizer para os deputados porque o problema do deputado não é picaretagem que tem e aí picaretagem comigo vai ser Ministério Público e Polícia Controladoria da União isso aí vai tudo funcionar para valer quem for roubar dinheiro no meu governo vai ser que nem os meus governos do passado como eu não roubo e não deixo roubar ninguém rouba no meu governo porque se roubar e eu pegar vai para a cadeia seja ele doutor não seja doutor deputado seja quem for mas isso é exceção o problema do deputado é que nós temos ali vocês conhecem é um ajuntamento de interesses municipais locais não é um deputado não é o Congresso Nacional como chama é um ajuntamento de interesses locais se eu faço um acerto com os governadores e prefeitos envolvendo os deputados você tem toda uma trama em que a justa pedida do deputado por levar uma escola uma saúde um calçamento um saneamento para a sua comunidade é atendida e o persistindo o impasse e isso está escrito na Constituição eu com o apoio do Congresso do Maioria Simples mandarei o que resistir o que persistir de impasse é plebiscito voto direto popular no meu governo acaba a emenda do relator no primeiro dia Valdo candidato o senhor já foi ministro da Fazenda lembro que eu conversava com o senhor na época que era ministro da Fazenda ali no governo Itamar Franco no lançamento do Plano Real e o senhor sabe qual a dificuldade que o governo enfrenta na questão orçamentária emendas parlamentares por exemplo no passado no Brasil representavam ali por 4% das receitas livres do governo das despesas livres do governo aquela que ele pode remanejar hoje está na faixa de 120 bilhões 130 bilhões de reais hoje as emendas parlamentares dinheiro que os parlamentares destiam deputados senadores destiam para suas bases eleitorais saiu de 4% para quase 25% ou seja quase um quarto de tudo aquilo que o governo realmente tem livre para gastar para manter a máquina pública hoje está dominado pelos parlamentares sem falar nisso você tem um orçamento ali muito vinculado vinculado para a área da saúde vinculado para a área da educação auxílio Brasil que você não tem condição de hoje bloquear ou seja é um orçamento muito engessado e dominado numa parte expressiva do que se pode mexer pelo parlamento o senhor defenderia por exemplo acabar com as vinculações no orçamento inclusive para saúde e educação para que o governo pudesse ter uma definição do melhor do que seria uma política pública investir mais em saúde investir mais em educação não há aval da menor margem aí sim não há menor margem para o Brasil enfrentar essa discussão por quê? porque está subfinanciada a educação como eu já falei aqui está gravemente subfinanciada a saúde você com esse subfinanciamento ou seja gastando muito menos do que é o mínimo necessário você eliminar uma trava de vinculação é impossível é tarefa política impossível porque o grau de recurso que o parlamento poderia ter para um plebiscito também seria esmagadoramente derrotado no povo então não está na minha proposta isso veja entenda bem prestigiar o deputado é uma coisa que é importante a democracia não é um regime do dono do poder eu fui deputado estadual minha escola foi o parlamento eu sou parlamentarista não sou mais porque fui vencido no plebiscito popular brasileiro e o meu patrão é o povo brasileiro de maneira que eu sou tão devoto da democracia que eu acho que nem o emendo da constituição pode alterar aquilo que o povo diretamente decidiu no plebiscito que eu perdi defendendo o parlamentarismo portanto emenda individual 100% serão pagas independentemente do camarada ser do governo ou ser contra a oposição tudo será pago emenda de bancada o que eu vou tentar negociar com eles eu vou tirar linhas de financiamento para que as emendas guardem alguma consistência estratégica nas questões do povo ao invés de você fazer uma emendinha para que não resolve nada você faz assim o ano do saneamento básico o ano da moradia popular então todas as emendas serão induzidas a serem na linha do saneamento básico na linha da moradia popular aí a gente sobe o morro urbanizando favela sabe fazendo drenagem macro drenagem micro drenagem gerando emprego na construção civil são 5 milhões em dois anos que eu vou fazer porque as minhas metas são essas na educação por exemplo eu quero transformar o Brasil numa das 10 melhores educações do mundo em 15 anos aí tem os padrões como é que a gente vai chegar lá e tal e assim então ordenar as emendas prestigiar o deputado é o que eu quero fazer agora deixa eu refrasear como é grave o argumento que você colocou o orçamento nacional esse ano são 4 trilhões André e 800 bilhões de reais sabe quanto sobra para investimento Otávio 25 bilhões e aí veja dá 20 bilhões para a emenda do relator que o menor defeito é a dispersão e a pulverização clientelista e fisiológica e inconsequente enquanto a infraestrutura do país está agonizando 14 mil obras paradas então eu preciso dar consistência a isso mas o grave aqui é que a emenda do relator apaga a luz sobre o destino do dinheiro e eu que moro embaixo estou junto do povo eu estou sabendo com exceções que estão roubando 30, 40% cansei de falar agora a imprensa achou a polícia federal achou só não acha quem não quiser vai na Codervás porque eu duvido que tenha exceção olha aqui como é perigoso o que eu estou dizendo duvido que você ache uma exceção numa ordem de serviço da Codervás que não seja roubada 30, 40% na cara da freguesia eu quero ser presidente do Brasil para manter isso vote no Lula quem gosta dessa turma é o Lula eu não não quero saber vota no Bolsonaro que prometeu moralizar o Brasil escolheu a corrupção do PT vota no Bolsonaro eu só quero isso se for para mudar candidato o senhor falou citou o presidente da câmara Arthur Lira e o senhor já deu algumas entrevistas também fazendo críticas a ele se eu não me engano o senhor disse que se for eleito ele não vai ser presidente da câmara o Lira hoje é o favorito para uma eventual reeleição lá dentro o senhor mesmo disse é um homem do parlamento o senhor sabe como funciona a base de apoio ali hoje o ex-presidente Lula mudou um pouco o tom em relação ao congresso numa entrevista que ele deu dizendo que quem precisa do presidente da câmara é o presidente da república e não o contrário ele também vinha fazendo críticas mais contundentes ao Lira queria ouvir do senhor como o senhor espera influenciar se é que espera se eleito o comando da câmara porque para governar uma coisa é ganhar a eleição outra coisa é governar então para ficar nesse tema queria ouvir do senhor como o senhor espera influenciar na eleição da câmara se o senhor for eleito André eu jamais teria dito que eu não aceito o Lira presidente eu não sou ninguém para isso ser um presidente da república eu respeitarei a autonomia da câmara federal da câmara dos deputados eu gosto de chamar câmara federal mas chama câmara dos deputados é o nome oficial e a minha meu esforço será para mudar a hegemonia moral e intelectual dos rumos do Brasil portanto eu atuarei como militante partidário aí sim como militante partidário como militante de uma coalizão no que eu me eleja eu entre a eleição e a posse eu vou tratar de costurar uma ampla maioria sistêmica para a minha governança as reformas eu não quero sistematizar sabe o acordo com todo mundo porque as reformas tem que ser construídas por consenso mas se o presidente da câmara for o Lira que o senhor critica veja eu vou eu critico porque ele representa o oposto do que eu represento com os valores não é razoável percebe então eu vou tentar se eu for derrotado lá se vai o problema mas eu duvido o mais difícil é eu me eleger presidente mas se eu me eleger presidente terá acontecido uma revolução na cabeça do povo brasileiro eu terei libertado o povo brasileiro de 30 anos de um modelo econômico trágico e 30 anos de um modelo de governança política que só produz tragédia vou repetir Collor Dilma Lula Michel Temer Fernando Henrique todos se desmoralizaram ou foram para a cadeia ou foram caçados a gente ou acorda o povo brasileiro para isso ou esse país está se suicidando como nação então assim eu peço ao povo que ao me eleger terá acontecido uma revolução conceitual o meu partido sai de 19 para 30 40 50 deputados a minha aliança será construída para a governança vai até 254, 255 deputados e aí estará em jogo a disputa da mesa da câmara e da mesa do senado fazendo o que o democrata faz sabe conversa entendimento sabe participação no governo isso tudo para mim nunca foi mistério o que eu não aceito é ladrão aí é simples não aceito ladrão sabe por quê não é por moralismo não é porque isso está destruindo o Brasil a juventude brasileira hoje está com nojo da política aí fica a própria burguesia gente boa os artistas os cientistas botando o dedo no nariz engolindo toda a contradição de um cara que tem como concepção do mundo apologia da ignorância apologia da ignorância nós ficamos aí o Bolsonaro faz apologia da ignorância se exibe de ignorante o Lula faz apologia da ignorância onde é que nós vamos chegar candidato até fazer um adendo muito rapidamente conhecendo bem eu me lembro bem que Dilma Rousseff fez isso em relação a Eduardo Cunha rejeitou Eduardo Cunha ganhou me lembro do seu irmão ministro da educação Cid Gomes indo lá inclusive de forma muito enfática na tribuna contra o Eduardo Cunha foi para o Palácio do Planalto e acabou caindo ou seja tem a força também como estava se falando aqui da própria dinâmica interna e é por isso que eu queria falar com o senhor o senhor tem uma agenda muito ousada parlamentar posso aqui estava anotando aqui alguns pontos revisar o tripé macroeconômico que o senhor está querendo revisar isso inflação câmbio flutuante meta fiscal rever a autonomia do Banco Central que foi aprovada agora recentemente agora na gestão Bolsonaro com Arthur Lira em plena pandemia com votação virtual isso onde é que nós vamos parar e também uma reforma tributária que não é algo simples como é que o senhor pensa fazer reformas dessa magnitude ousadas com o senhor tem um partido de hoje tem 5% o PDT da Câmara dos Deputados como é que o senhor pensa fazer isso enfrentando ainda forças poderosas da Câmara dos Deputados não são essas as forças poderosas as forças poderosas não estão na Câmara dos Deputados ali só há uma expressão das forças poderosas que é o sistema econômico que é assim 400 mil pontos de comércio foram fechados no Brasil do desastre do PT para cá 38 mil indústrias foram fechadas no Brasil do desastre do PT para cá o desemprego que é 4, 5, 6% subiu para 12 nunca mais desceu de 10 do PT para cá o nosso povo está com fome 33 milhões 140 milhões não fazem 3 refeições ou seja a tragédia generalizou-se com esse modelo econômico e com esse modelo de governança política enquanto isso aí sim é o sistema dos 10 bancos mais lucrativos do planeta Terra 4 são do Brasil não tem nenhum chinês nenhum japonês nenhum alemão nenhum inglês nenhum italiano 4 dos 10 bancos mais lucrativos do mundo são do Brasil tragédia com o Lula no poder nós concentramos na mão de 5 bancos 85% de todas as transações financeiras esse é o Buzilhos mas do ponto de vista parlamentar eu estava indo para lá eu estou só querendo localizar onde é que está o problema não é no parlamento o parlamento quem rege a orquestra a sinfonia do parlamento é o presidente da república é assim na vida brasileira nunca foi uma maioria que elegeu o presidente sempre foi o presidente eleito com força popular desenhou sua maioria sempre foi assim na história do Brasil que eu conheço com grande intimidade deixa eu dizer aqui Lula quantos deputados o Lula tinha quando foi candidato e eleito percebe? e governou com o Fogger com o Centrão sim a questão não é negociar negociar é com qualquer um quem o povo também está muito claro para mim quem o povo eleger é com eles que eu vou negociar atenção povo brasileiro tome cuidado não eleger seu deputado tome cuidado não eleger seu senador porque quem você eleger é com ele que eu vou negociar então não tem contradição nenhuma eu sou um democrata visceral o que eu posso prometer é que a negociação será a luz do dia e não envolverá ladroeira no meu governo eu não roubo e não deixo roubar agora vamos lá o presidente desenha tem que separar duas agendas uma a agenda do dia a dia do governo eu começo audaciosamente abrindo mão da minha reeleição em troca da reforma do país por quê? porque não se confessa mas no dia a dia boa parte do antagonismo do presidente da república e da rendição do presidente da república essa bandalheira essa roubalheira essa clientelismo etc é medo de CPI e conchavo para a reeleição está aí o Bolsonaro qual é a razão para o Bolsonaro fazer medo de CPI dos filhos ladrão etc eu não tenho filho ladrão então não tenho medo de CPI pelo contrário quem quiser fazer CPI vai ter o meu apoio porque na casa de César a mulher de César em Roma não basta ser virtuosa tem que parecer ser então eu não tenho medo de CPI nunca tive nunca tive medo de CPI na minha vida porque eu não roubo e quem roubar está me traindo então faça CPI que quiser fazer e eu não quero a reeleição vou trocar a minha reeleição possível pela reforma que o país precisa isso desmonta esse antagonismo e me tira da síndrome da convivência do medo de impeachment essa coisa não vai ter comigo porém eu vou eu vou me entender com o parlamento por favor entendam bem eu sou um velho parlamentar vou me entender com o parlamento vou negociar vou compor vou encher o meu governo meu governo vai ser um governo parlamentarista eu vou sistematizar uma grande maioria mais ou menos o desenho do meu governo é o desenho que o Tancredo Neves fez e morreu que foi o único que entendeu o tamanho da profundidade da crise estratégica brasileira e morreu então eu vou desenhar um ministério capaz de pacificar o Brasil reconciliar o país tem uma agenda pragmática em que a oposição se movimenta para criticar aquilo que nós vamos propor que já foi apalavrado antes como eu estou tentando dizer então está aí tudinho a autonomia do Banco Central vai ser substituída por outro estatuto o tripé macroeconômico por quê? porque não funciona o país crescia 7% ao ano agora cresce 2% agora cresce 0% ou a gente volta a crescer e aí tem que mudar o modelo tudo claro transparente se eu escapo escapo eu e aí der se eu não escapo eu não quero ser presidente percebe? candidato vou aproveitar então a imagem que o senhor usou do maestro da maioria então assim o maestro ele esquenta na campanha sim na sua campanha se o senhor fosse maestro eu diria assim os violinos do Ceará maestro o senhor nem olha porque o Ceará toca por ouvido não tem problema lá tem uma aliança de 16 anos não se preocupa com os violinos do Ceará os trompetes do Rio de Janeiro maestro nem olha ali é o PDT a terra do Lupe o Lupe é o presidente e deu problema nesses dois nesses dois estados né porque aqui no Rio de Janeiro o candidato do PDT quis fazer palanque duplo teve que ser enquadrado pelo partido e foi enquadrado pelo partido e lá como o Gerson lembrou mais cedo está uma briga política grande em Fortaleza ou seja problemas na orquestra então como é que o senhor vai pacificar ser um grande maestro dessa maioria se nesses territórios que eram para não dar problema estão dando problema não é uma contradição ou é problema do maestro seria se a gente não tivesse percebido o elefante que entrou na sala da fila harmônica a orquestra estava ali todo mundo ali se arrumando para ler a partitura e tal o maestro se aprontando e tal entrou um elefante qual é o elefante? São Lula primeiro e único já eleito contando com a absoluta sabe não vou me queixar não você não fala dessa mulher perto de mim eu ainda estou com esse sentimento mas assim eu sou tão treinado porque esses são os ossos do ofício de um candidato que não é o favorito a luz do poder a expectativa o cara que vai ganhar ilude os políticos que não tem princípios se você não tem princípios você não tem a razão moral superior de estar neste caminho ou naquele você quer ficar perto como vagalume ficar perto da luz isso sempre foi assim não tenho susto com isso eu não eu tenho um caminho eu tenho um rumo eu tenho princípios o que me guia nunca foi a folga pergunta se eu não quisesse ser vice de qualquer um desses camaradas aí você não já tinha sido proposta eu não quero eu quero mudar o Brasil é uma coisa simples humilde mas muito audaciosa e eu aposto no povo brasileiro porque é a minha paixão é a minha vocação eu não tenho interesse econômico não tenho empresa sabe o que me realiza é essa luta eu estou num negócio desse aqui você não tem ideia do prazer que eu tenho de estar mostrando que existe saída tudo assim ninguém acredita você anda a psicologia de um candidato na minha posição é quase humilhante polarização já resolveu você não tem chance nenhuma o seu lugar que é o Ceará está desse jeito imagina o resto paciência é isso mesmo eu não sou o favorito estou construindo um caminho ou você acha que os escravistas ajudaram os abolicionistas não ajudaram não reprimiram humilharam torturaram mataram e nem é isso que eu estou sofrendo candidato falando aí de Brasil então agora em vez de falar ali do quintal ali da Ceará quintal no bom sentido não no mau sentido nós vimos aí hoje uma carta em defesa da democracia que tinha 3 mil assinaturas em 24 horas conseguiu 100 mil assinaturas em defesa da democracia uma reação àquele encontro do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores na semana passada em que ele atacou as urnas eletrônicas então nós vimos esse movimento muito forte o presidente Jair Bolsonaro hoje ao tomar conhecimento dessa carta tomar essa adesão tão forte assim disse eu não preciso de cartinha para defender a democracia brasileira o senhor acha que essa reação que agora veio forte pela primeira vez em reação a um ataque do presidente às nossas urnas eletrônicas essa reação veio tardiamente ou ela ainda vem a tempo para você exatamente defender a democracia e essa cartinha pode ser chamada de cartinha o senhor assinaria essa carta eu já mandei assinar veja eu estou em todas as iniciativas todas em defesa da democracia desde que eu entrei na luta política eu venho do movimento estudantil dos anos 70 sabe todas as iniciativas para mim democracia é como o ar que eu respiro portanto sabe agora eu tento ponderar para os brasileiros que a gente tem que tomar cuidado com duas coisas primeiro o Bolsonaro não tem como explicar sabe a contradição orgânica de um cara que se elegeu denunciando a corrupção do PT e que virou com os mesmos atores um grande corrupto ele não tem como explicar o colapso econômico que ele prometeu com o Paulo Guedes com a racionalidade liberal e não sei o que e tal com o governo trágico que ele está fazendo na economia brasileira ele não tem como explicar a inflação sabe a inflação está muito pesada e ela está declinando porque a economia brasileira está morrendo o terceiro trimestre agora vai todo mundo ver nós estamos entrando numa recessão pesada porque é um quadro horrível então é um desastre social é um desastre econômico é um desastre moral os filhos tudo envolvido em ladroeira às vezes esposa envolvida em roubalheira a mulher recebe cheque do Queiroz sabe chega perto do cara no condomínio do cara o mau cheiro das milícias ele não tem como explicar então ele tem que inventar esses espantalhos para coesionar a tropa dele isso é o Steve Bannon grande bandido internacional que o Trump mandou para o Brasil e que está atuando aqui então a ideia é o seguinte não vamos deixar o povo discutir emprego, salário, inflação não sei o que e tal porque você está perdido tem que inventar uns fetiches morais temas religiosos e não sei o que e tal e desviar a atenção para essa questão você precisa ter sempre essa ponderação entretanto digo sempre na cabeça delirante do Bolsonaro está sim a ideia do golpe só um minuto para completar isso que é grave importante perdão Júlia nós democratas temos que nos estar absolutamente atentos e dizer com todos os S e S que nós não aceitaremos o golpe por quê? porque eu tenho contatos das 16 comandos relevantes do exército 12 são legalistas 4 são vulneráveis ao apelo do Bolsonaro mas basta ter um legalista para não ter o golpe então o exército não está nessa o mundo econômico pela assinatura do Roberto Setúbal do Moreira Salles e tal também não está nessa a comunidade internacional os americanos até me constrange a gente a essa altura do campeonato mas os americanos já estão dizendo que tem que respeitar o resultado das eleições então não haverá golpe agora isso quer dizer que o Bolsonaro no delírio dele não vai tentar precisamos estar atentos e mostrar para ele que ele vai para a cadeia se ele fizer qualquer coisa que violente a constituição Júlia vai fazer desculpa interrompê-lo só para a gente é só porque esse era um assunto importantíssimo queria entender um pouquinho mais a estratégia do senhor então para chegar nesse segundo turno me corrija se eu estiver errada mas eu entendi o senhor dizendo que pretende estar no segundo turno se tudo der certo na sua estratégia com o ex-presidente Lula o ex-presidente Lula tem um voto considerável evidente da esquerda uma parte da centro-esquerda parte expressiva até diria da centro-esquerda o senhor vai pegar o voto por onde Bolsonaro tem um voto muito consolidado acima de 20% na extrema direita quer dizer sobra pouco para o senhor avançar qual é a estratégia do senhor então para conseguir quantitativamente ter os votos necessários se o senhor está achando que é mais fácil me corrija se eu estiver enganada mas mais fácil ir pela direita porque se a esquerda está consolidada com o Lula e se a extrema direita está com o Bolsonaro veja a questão básica será que esse critério divide mesmo o povo brasileiro se isso for fato será que 70% do eleitorado de São Paulo do Rio de Janeiro de Minas Gerais 70% do nosso povo nossos irmãos do Rio Grande do Sul escolas políticas graves importantes Minas Minas Gerais terra do Tancredo Neves percebe terra sabe do Itamar Franco e tal Minas 70% votou no Bolsonaro isso é de direita isso é delírio petista assim como é delírio petista chamar o Lula de esquerda e o PT de esquerda percebe não é assim que o nosso povo se divide Júlia o nosso povo está se dividindo basicamente o seguinte nesse momento é uma imensa frustração com o Bolsonaro com uma memória afetiva de que no passado lá 10, 12, 14 anos atrás ele tinha picanha e cerveja ou ele tinha crédito ou ele tinha a possibilidade de viajar ou ele tinha emprego então é basicamente isso é uma imensa frustração com o PT produziu uma mágoa equivocada que o Bolsonaro soube explorar muito bem na proporção de 70% nos eixos centrais e agora o forte é uma memória afetiva completamente mentirosa que pode desmilinguir na campanha pode desmilinguir na campanha você acha que o Bolsonaro não vai trazer a imundice toda do caráter podre dele Bolsonaro para cima da contradição do Lula e do PT eu estou preocupada com isso e a minha proposta é todos os brasileiros que acharem que essa contradição está fazendo mal ao Brasil vamos nos reunir para reconciliar o Brasil alguém tem dúvida do meu plano meu plano é escrito eu queria botar aqui em cima para mostrar mas as regras não permitem meu plano é escrito a gente tem muito assunto ainda para tratar a gente vai falar de economia meio ambiente de cultura eu vou pedir licença para a gente para o intervalo a gente vai fazer mais uma paradinha e na volta a gente continua entrevistando o Ciro Gomes candidato do PDT à presidência da república Estamos de volta com a Central das Eleições hoje entrevistando o candidato à presidência pelo PDT Ciro Gomes candidato agora a gente vai falar sobre economia combustíveis Petrobras e vou passar para a Miriam Leitão Passou a bola para o Pelé Assunto Assunto Ou para a Marta Marta candidato é o seguinte pelo que eu entendi eu vou falar da sua proposta para os combustíveis em partes mas uma parte é recompra de ações da Petrobras isso que é recomprar ações da Petrobras e claro causa muito espanto porque você vai gastar dinheiro público recomprando ações de uma empresa que já é do Estado e a Renata Lopretti no G1 minha colega ela disse e ela até fez uma conta falou olha pelas ações daquela época significaria porque ações oscilam todo dia 170 bilhões e o senhor pegou respondeu assim para ela que não ia ser tanto porque as cotações iam cair e aí me ocorre o seguinte como entre os acionistas da Petrobras tem trabalhadores que colocaram seu FGTS a sua proposta deliberadamente quer desvalorizar o patrimônio do trabalhador absolutamente não o que eu estou querendo fazer é aquilo que a legislação norte-americana garante ao acionista minoritário que é a transparência e a proteção do acionista minoritário pelo anúncio público de fato relevante qual é a ideia básica a ideia básica é o seguinte hoje nós temos 50,x de capital controlador da União eu quero levar isso a 60% portanto o cálculo é só 9,5% 9,5% como eu sou sério e transparente o fato relevante é ao anunciar que vou mudar a política de preços da Petrobras no curto prazo as ações tendem a cair o que eu pretendo fazer imediatamente na contramão dessa queda provocada por uma decisão do controlador como fato relevante eu anuncio com um edital no mesmo dia do anúncio da troca da política de preço de importação que é criminosa podemos aprofundar a discussão sobre isso para anunciar que o controlador que é o responsável para a decisão comprará as ações de quem quiser vender em leilão reverso ou seja quem quiser vender apressadamente no mais curto prazo eu estimo que a cairá mas o fato é que ao anunciar que vou comprar ao anunciar que vou comprar eu crio uma tendência reversa concorda? de sustentação do valor dela e para que isso? para que nós possamos nos assenhoriar da Petrobras e convertê-la na maior empresa de energia limpa do mundo que ela hoje não está sendo não está fazendo na contramão de todas as grandes petroleiras do mundo nós temos agora um polo de hidrogênio verde no Ceará todas as grandes corporações de petróleo transnacionais estão lá menos a Petrobras se desfez do patriólico eu até acho muito importante isso que as empresas de petróleo caminhem para ser empresas de energia e de energia limpa e descarbonizar acabar com combustível fóssil eu concordo que a tendência é essa mas eu continuo achando estranhíssimo que o tesouro gaste dinheiro o dinheiro que falta tanto no Brasil gaste dinheiro para recomprar ações que ela já tem o controle não faz muito sentido de uma empresa que hoje é de energia fóssil deixa eu lhe dizer eu não quero gastar dinheiro é uma troca de ativos você não sabe por exemplo de onde eu pretendo tirar essa fração de dinheiro eu quero tirar das reservas cambiais então não vou gastar dinheiro se eu não posso gastar da reserva cambiais vou trocar ativo ao invés de um ativo financeiro um ativo ativo que é a ação da Petrobras que é uma coisa boa importante um ativo real para que? para garantir que o acionista minoritário não seja lesado por uma mudança na política de preços que vem aí vamos à política de preços aí o senhor tem uma ideia de fazer pelo que eu ouvi atentamente e li o senhor pretende fazer o preço o custo da Petrobras mais um percentual de lucro isso o senhor sabe o senhor foi ministro da economia a gente já conversou muito sobre esse assunto isso é controle de preços o senhor vai arbitrar um preço isso é o custo mais um lucro que o senhor vai permitir então isso é controle de preço por que mesmo a gente vai controlar o preço que significa subsidiar um combustível fóssil não subsidiar não subsidiar em nenhuma hipótese subsidiar combustível quem está fazendo é o Bolsonaro tirando dinheiro da saúde da educação para preservar esse lucro e ele também está fazendo isso eu explicar de novo veja bem vamos pelas melhores práticas internacionais e vamos pelos manuais de economia todo monopólio o preço é administrado pelo governo na literatura e na prática por que? porque a lógica do mercado não existe em ambiente de monopólio qual é a lógica do mercado? é que os preços não devem ser controlados porque o mercado ao concorrer garante a eficiência ótima para o consumidor e vamos dizer a lucratividade razoável para o fornecedor ora a Petrobras é um monopólio na prática ela não está mais na lei mas é um monopólio na prática quem quiser ver o que eu estou falando é o seguinte ela vendeu por metade do preço a refinaria Landufo Alves lá na Bahia e como o plano de negócio da Petrobras ela não ia competir com ela mesma ela fez só uma refinaria naquela região inteira de maneira que não tem como chegar a Duque de Caxias nem o importado e aí imediatamente o diesel da Bahia ficou mais caro do Brasil por quê? porque agora dentro de um monopólio trocamos o monopólio estatal por um monopólio privado então sim ela terá um preço administrado pelo governo como a tarifa de energia elétrica não é um preço administrado pelo governo isso não é controle de preço de remédio não é controle de preço eu sou a favor da competição o preço deve ser firmado na concorrência agora monopólio o preço há de ser administrado pelo governo Miriam o lucro da Petrobras no ano passado por essa política de preço absolutamente inescrupulosa foi de 38% sabe quanto é o lucro da mais competitiva que foi? 9% isso significa que no morro do Rio de Janeiro na palafita de Manaus as mulheres as senhoras estão cozinhando com lenha com álcool e as crianças indo para o ambulatório sabe os motoristas de táxi de aplicativos de caminhoneiro estão tudo puxando os cabelos porque e não é justo isso não é justo e aí faz o que com isso? tá fazendo o abatimento da dívida quando uma empresa tem um grande lucro e é endividada ela pega esse grande lucro e paga a dívida não a Petrobras não está pagando a dívida a Petrobras tá investindo não ela tá desinvestindo sabe o que ela tá fazendo? você sabe tá distribuindo antecipadamente lucros e dividendos sem pagar um centavo de imposto candidato isso não existe em nenhum lugar do mundo até para ficar nesse assunto o senhor critica muito o preço em dólar dos combustíveis praticados inclusive pela Petrobras só que 80% do custo das máquinas que exploram petróleo enfim da Petrobras segundo a própria empresa é em dólar quer dizer tem que comprar equipamentos em dólar e vai vender em real o combustível quem vai pagar essa diferença? o senhor fala que a empresa vai se tornar uma grande companhia de energia para isso ela tem que ter lucro para poder investir nas energias renováveis se ela tiver essa defasagem não praticar o preço internacional vai estar deixando de ganhar dinheiro e portanto investir em energia renovável olha a falácia aqui e é uma mentira se a diretoria disse isso é uma mentira grosseira porque a estrutura de custos é uma planilha você conhece na planilha então vamos lá o salário dos petroleiros real os impostos real a logística real percebe então é só localizar numa planilha de custos técnica eu sou uma pessoa muito séria muito treinada localize qual é o componente agora deixa eu te explicar o que eles estão fazendo é criminoso mesmo não estou exagerando não é figura de retórica não o Brasil está importando 30% do óleo diesel esse diesel sai do Golfo do México e vem com seguro com frete sabe com a logística tudo e eles pegam esse preço dolarizado com custo de frete de seguro e tal e extrapolam para os 70% do diesel que é produzido no Brasil em real a despeito de haver componentes importados que é uma planilha de custos competentes que é simples de fazer tem mas custo de frete de seguro que é uma intrínseca questão de que vem lá de fora isso é assalto a mão desarmada compreende e você introduzir variação cambial para remunerar um ativo imobilizado once and for all que é uma máquina que comprou desculpa essa é uma questão difícil da gente explicar para o povo mas eu sou muito treinado nesses assuntos isso não existe em lugar do mundo acredite brasileiro você está sendo assaltado pela Petrobras Flávia pelo governo não é pela Petrobras candidato quero continuar com Petrobras e política de preços no último ano e meio nós vimos vários episódios de ataques no campo político de ataques do presidente do próprio presidente da Câmara e do Senado também ora governadores ora a gestão da Petrobras houve quatro trocas na presidência da empresa houve uma redução uma desoneração de tributos federais uma redução a partir do congresso do ICMS na gasolina que está inclusive provocando uma deflação neste mês específico o auxílio caminhoneiro que se paga em agosto o auxílio taxistas sem nenhuma mudança na política de preços hoje o conselho da Petrobras se reuniu ratificou essa política de paridade internacional mas anunciou que passará a fazer uma supervisão das decisões da diretoria executiva no que diz respeito aos reajustes de preços aos períodos de reajustes eu queria saber um onde foi que o governo errou nessa quantidade de medidas buscando aí eu vou dizer artificialmente reduzir o preço do combustível sobretudo esse que alcança a classe média uma mudança nessa composição de diretoria como instância de conselho ajuda resolve a questão da assimetria no preço dos combustíveis no Brasil não o governo está sendo absolutamente desonesto e incompetente por quê porque se fosse sério e minimamente competente teria que ir na direção daquilo que eu estou fazendo e que foi um belo dia mudado pela política a Petrobras nasce em 55 na prática criada em 54 e até 2016 com o Michel Temer praticava estrutura de custos mais rentabilidade em linha sempre deu muito lucro sempre investiu muito tem o melhor padrão de engenharia desenvolveu o pré-sal que é uma proeza extraordinária e sempre foi um elemento estratégico de proteger o Brasil das oscilações especulativas de preço no petróleo razão de ser dela existir compreende? naquele dia muda então o que aconteceu? houve um erro ali e o Bolsonaro mantém esse erro por quê? porque distribui 38% de lucro esse é o balanço da Petrobras do ano passado aqui está a desfuncionalidade 38% de lucro de um monopólio não é razoável não existe precedente não é capitalista isso isso é puramente corrupção não duvide disso por quê? porque o Lula e o Fernando Henrique deram 60% do capital não votante da Petrobras a uma estrutura de poderosos interesses financeiros brasileiros e estrangeiros e eles com toda a razão não são casa de caridade estão pedindo rentabilidade máxima tomando por política de preço o que é o do mundo por quê? porque o mundo é essencialmente importador de petróleo e o Brasil é exportador líquido de petróleo essa é uma diferença crítica sabe quanto é o custo do barril de petróleo hoje do pré-sal pelo ganho de escala 10 dólares um dos mais baratos do mundo faz sentido a gente cobrar 140 dólares porque a Rússia invadiu a Ucrânia ou porque um navio atravessou o canal de Suez ou porque os americanos mandaram matar um general iraniano que são os últimos grandes surtos que extrapolaram mas não refinamos né? nós refinamos nós refinamos num passado recente quase tudo que nós precisarmos estamos capazes de fazer isso se nós tivéssemos executado o plano de negócios da Petrobras que inclusive faz parte do IPO do lançamento das ações que o Lula fez na Bolsa de Nova York isso sim foi uma lesão uma refinaria prêmio no Maranhão uma refinaria prêmio em Fortaleza no P100 Abreu e Lima e o Comperge no Rio de Janeiro o Brasil seria autossuficiente em refino completo faríamos nossos derivados em real e aí fizeram assim hoje as refinarias da Petrobras estão 30% paralisadas paralisadas enferrujando aqui Duque de Caxias está enferrujando para desvalorizar olha o brasileiro não tem tido o direito de saber o tipo de comportamento que o Bolsonaro tem feito respondendo a sua pergunta incompetência e absoluta absoluta demagogia então não muda a razão não muda a estratégia mantém a rentabilidade exótica para ficar aqui numa palavra moderada do acionista minoritário e começa a financiar isso tirando dinheiro da saúde do povo da educação do povo o Ceará perdeu 600 milhões de reais num ano São Paulo vai perder 2 bilhões de reais 3 bilhões de reais São Paulo com a linha d'água da iliquidez fiscal vai perder 3 bilhões de reais o Rio de Janeiro quebrado vai perder 1 bilhão e 700 milhões de reais com dinheiro do povo da saúde da educação para financiar um lucro que este sim chama o mundo para ver chama o mundo para ver consulta os seus colegas aí do Financial Times e mostra os números para ver para eles verem lá British Petroleum 6% de lucro ao ano Petrobras 38 Mírio candidato é o seguinte trocando de assunto ficando na economia o senhor desde a última campanha tem defendido uma engenharia financeira para reduzir a dívida dos endividados para ajudar os endividados a atravessarem esse momento os superendividados que não conseguem pagar a sua dívida então o Estado de alguma forma organizaria essa renegociação para que eles saiam desse sufoco eu queria perguntar para o senhor como é que exatamente funcionaria isso aí para te dar a oportunidade de explicar seu pensamento sobre isso primeiro o contexto porque isso não pode parecer uma graça de um demagogo que quer se eleger com o voto das pessoas estudando a questão do colapso do desenvolvimento brasileiro eu descubro que quatro motores principais do crescimento econômico estão colapsados a saber o primeiro 60% do PIB quando cresce é consumo das famílias porque a renda está no menor valor da série histórica o desemprego está absolutamente exorbitante e o crédito colapsou emprego e renda vem depois que o crênomia cresce o único lugar onde posso fazer uma política pública imaginosa criativa austera séria econômica e financeiramente sustentável é no crédito como é que faríamos isso a gente faz no Ceará já começamos a experimentar e funciona só que a gente lá não tem o funding não tem o Banco do Brasil não tem a Caixa Econômica não tem o Banco do Nordeste não tem o Banco do Sul para fazer qual é a ideia a ideia é que você faz o seguinte pega os grandes crediaristas ou as grandes agências de serviço público que são as inadimplências e faz um leilão reverso então quem der o maior desconto vem para a frente da fila então pega lojas Marisa tem lá uma carteira de um bilhão de reais contra milhão e quinhentas mil famílias brasileiras que se endividaram compraram um micro-ondas por quatrocentos pagaram cento e cinquenta e estão devendo mil porque taxa de permanência juros virou essa maluquice e as pessoas não tem culpa disso perderam a renda perderam o emprego então loja Marisa vai perder esse dinheiro todo ou quer fazer aqui um negócio qual é o negócio o negócio é o seguinte quanto é que você dá de desconto para você vir para a frente da fila lá no Ceará a gente consegue desconto de 90% mas quem quiser entra aí na internet e vê leilão do Serasa é normal desconto de 90% a dívida média é de mil e quatrocentos reais se eu desconto de 90% nós estamos falando de que? sim, mas se o Serasa aí o Banco do Brasil vai financiar essas famílias aval solidário cada cinco se organizam vão fazer o aval solidário entraram num programa rápido de educação financeira para não cair de novo no endividamento tudo isso são aperfeiçoamentos que eu estou tendo da crítica do projeto os melhores técnicos as melhores expressões mas eu refinancio aí sim eu troco o juro de mil e quinhentos por cento mil por cento oitocentos por cento setecentos por cento trezentos e trinta e dois por cento para começar por um juro de vinte o senhor vai usar então o Banco do Brasil para fazer isso? e a Caixa Econômica mas será aberta aos bancos privados se quiserem também para limpar essa para refinanciar não vou pagar nada vou conseguir vou ajudar as pessoas a ter um desconto e vamos financiar aí sim num prazo razoável para essas pessoas em trinta e seis meses em vinte e quatro meses esse saldo devedor para que as pessoas voltem a ter crédito e aí? isso como elemento de um projeto que tem a ver a mesma coisa com as empresas seis milhões de empresas estão no Serasa seis milhões de empresas será que de repente o empresariado brasileiro virou caloteiro? é não é o juro do mundo zero a negativo há quinze anos desde a crise de 2008 há doze anos e o Brasil de novo impondo a maior taxa de juros do planeta Terra então quebrou todo mundo o que eu vou fazer? pegar uma fração das reservas cambiais criar um fundo soberano trocar a dívida interna em real a juros brasileiros por dívida externa com câmbio já mais ou menos estável rede por conta do freguês as pessoas não estão me entendendo eu estou entendendo que estou pegando reserva para combustível você vai pegar reserva a combustível reserva para isso mas eu queria saber o seguinte agora vamos ver se isso é razoável vamos ver se isso é razoável deixa eu explicar para as pessoas o Brasil tem uma espécie de caderneta de poupança em que nós estamos com 360 bilhões de dólares que nós tomamos emprestada 14% para aplicar a zero isso é muito oneroso para o país não é necessário existe um padrão do FMI que o Brasil precisa ter um ano e meio dois anos de reserva de importação como reserva nós temos quase três para que isso mas eu não vou fazer isso para esterilizar não vou fazer um ativo vou transformar uma fração disso num ativo que é um fundo soberano para refinanciar a custo internacional que tende a ser uma oportunidade que vai já já se fechar com a alta americana com a alta europeia isso já propõe há 10 anos há 8 anos porque não é razoável que a gente deixe que 6 milhões de empresas 3 empregos uma pela outra vão para a falência agora mesmo se funcionar aí qual de que maneira vai se impedir novas ondas de endividados porque os juros são muito altos bancários nós precisamos consistentemente trazer os juros brasileiros ao padrão internacional e só quem está falando disso sou eu e aqui duas coisas para fazer uma descartelizar é coisa de curto prazo e a outra é consertar a conta pública para que o grande voraz tomador de dinheiro que leva os juros que segue o governo saia do mercado tomador ou seja consistentemente a única proposta que existe na praça para ser criticada é a minha de uma reforma fiscal profunda definitiva estrutural e que tira o Brasil do caminho do endividamento e dá a dívida brasileira uma consistência no tempo porque do jeito que ela está indo hoje está indo para isso que está acontecendo hoje 26% da dívida brasileira já vence num prazo de curtíssimo nós viramos estamos de novo overnight a operação compromissada no Brasil é 24% da dívida pública no mundo é 2% candidato falando em endividamento o congresso acabou de aprovar a possibilidade de consignado para quem é beneficiário do auxílio Brasil e BPC vou tomar um gole de água aqui para poder não explodir de raiva pois é são pessoas que podem claro ter acesso a crédito mas uma pessoa que ganha 600 reais até o fim do ano vai poder até o fim do ano ter 240 reais lhe pergunto como o que o senhor acha disso já dá para ver mas com com essa falta de educação financeira que existe qual a sua visão isto é uma indignidade sem precedentes na mais indigna história que o mundo puder acontecer vamos explicar para as pessoas nós mobilizamos o congresso brasileiro a oposição caiu nessa esparrela do Bolsonaro para declarar uma emergência constitucional e com isso fazermos um adiantamento de dinheiro para as pessoas comerem de 600 reais auxílio emergencial de 600 reais para as pessoas comerem se é para as pessoas comerem a questão do fluxo aqui é essencial porque as pessoas precisam comer todo dia elas não precisam comer nesta véspera de eleição e depois ficar com fome pois bem não estava ainda aprovada a lei e este senado que a Andréa Sadi quer que eu negocie com ele e tal esse congresso brasileiro Andréa Sadi fez uma pergunta Andréa Sadi não quer nada estou brincando eu me rendo a ele quer que eu percebe autorizou que o governo entregue o cadastro dos miseráveis brasileiros para os bancos fazer empréstimo consignado com juros de 100% olha se isso não for caso de cadeia eu não sei mais o que seria caso de cadeia sabe o que vai acontecer sabe o que vai acontecer desesperado o nosso povo vai antecipar e vai deixar na mão o auxílio emergencial vai deixar na mão a metade desse valor para os bancos o senhor tem um plano de educação financeira também todas as pessoas que se credenciarem a esse programa vai ser introduzido na pedagogia das escolas mas esse programa de reestruturação de dívida familiar e empresarial a condição sine qua é que aceitem um programa de educação financeira para as pessoas saberem naquela letrinha pequenininha o que é aquilo ali juros compostos candidato o que eu quero mesmo agora é passar a palavra para o Gabeira as nossas relações com o mundo dependem muito do meio ambiente e o meio ambiente cresce muito de importância no planeta as empresas já colocam na sua agenda os fundos de investimento já levam em conta isso a própria agenda de presidentes como o Biden ou o Macron tem o meio ambiente como um centro o Brasil assinou o protocolo de Kyoto e se comprometeu no acordo de Paris a reduzir o desmatamento até 2030 mas o que nós estamos vendo é uma grande devastação quais são os seus compromissos não só com o Brasil nesse ponto mas com o mundo como é que o senhor pensa em colocar o Brasil diante do mundo com essa questão do meio ambiente nesse meu livro que resume o projeto nacional de desenvolvimento eu digo num capítulo bastante enfático que o Brasil tem um lugar natural de líder da questão ambiental da proteção da terra do planeta da reação urgente inadiável contra as condições que estão causando as mudanças climáticas enfim é natural do Brasil porque nós temos aqui os biomas absolutamente exóticos extraordinários à luz do mundo maior floresta tropical a parte maior é brasileira o Pantanal é um bioma absolutamente delicado a Caatinga que pouca gente conhece e eu conheço com grande intimidade também está em extinção sabe a Mata Atlântica até está revertendo um pouco graças às primeiras providências que você é um dos pioneiros eu gosto de lembrar enfim então o projeto nacional de desenvolvimento há de ser um projeto nacional de desenvolvimento sustentável só que o meu desafio é transformar em coisas práticas no território e no elemento antropológico as pessoas o que é isso na prática vamos tomar a Amazônia que é o caso mais comovente do mundo a Amazônia Gabeira não tem um zoneamento econômico e ecológico hoje tem uma fraçãozinha aqui eu mesmo comecei no Pará quando fui ministro na integração mas não tem um zoneamento econômico e ecológico e qual é a contradição 40 milhões de brasileiros foram chamados a migrar para a Amazônia não faz muito mais do que uma geração 30 anos atrás gaúchos os nordestinos integrar para não entregar lembra do slogan da ditadura e tal grandes eixos de logística transamazônica 163 enfim a 319 e tal essas coisas todas qual era a condição do Amazônia receber o título da terra do Inca provar para o Inca que tinha desmatado de repente no lápis de uma geração isso virou crime hediondo eles não aceitam isso a gente anda eu ando muito lá você conhece também eu ando muito lá eu conheço essa região que da Tabatinga enfim Alto Solimões ali conheço tudo cabeça do cachorro tudo conversando com as pessoas aquilo virou terra de ninguém quem manda ali hoje é uma holding do crime e não tem Bama não tem ICMBio não tem Polícia Federal não tem Forças Armadas não tem ninguém lá quem manda hoje é uma holding do crime fui dizer isso o general da defesa resolveu me processar eu vou mostrar na justiça como isso é verdadeiro pois bem qual é a ideia a ideia é que você estabeleça um zoneamento econômico e ecológico validado localmente com a população as populações tradicionais os migrantes com grande audiência internacional com grande excelência técnica para que isso nasça forte e não seja um documento vamos dizer tecnocrático montado no eixo Brasília São Paulo-Rio que não pega tem que consultar o Emílio Geld que é o instituto tem que consultar o INPA tem que enfim as pessoas eu estou mapeando tudo isso uma vez estabelecido o zoneamento aqui pode aqui não pode nós temos que entrar na região com toda a ferramentaria crédito acesso a mercado capacitação gerencial associativismo para grande escala propaganda marketing para perfuração de mercados no mundo fazendo um grande programa de reconversão econômica por quê? porque esse Amazônia tradicional ele só sabe fazer isto e ele considera isso trabalho honesto sabe entrar no mato tirar o mogno tirar não sei o que e tal vender consegue 500 dólares por um metro cúbico e com 500 dólares ele vive um mês e tal e não sei o que pescar caçar e desmatar botar o gado ele só sabe fazer isso nós precisamos reconverter mostrar que a floresta em pé vale mais do que isso entrar com uma farmacologia de base biotecnológica está lá o grande instituto de biotecnologia completamente ou quase completamente ocioso só para não te interromper só terminando aqui depois deste validado é preciso ter clareza de novo o Brasil não se conhece o enforcement é nulo hoje o Brasil tem 11.600 polícia federal o Amazonas que é um estado maior do que o Espanha e Portugal e um pedaço da Itália juntos tem duas delegacias da polícia federal duas delegacias ou o Brasil se equipa para isso ou simplesmente é mentira não vamos fazer com todo esse projeto que eu acho respeitável é importante que seja desenvolvido existe uma interrogação mais urgente como acabar com o desmatamento que já foi possível entre 2004 e 2013 eu estava lá eu fazia parte da comissão qual é o projeto imediato aí é monitoramento para o satélite quando você no satélite Gabeira isso é porque não tem governo mesmo o Bolsonaro virou campeão de popularidade lá até hoje por uma obra desmontou as estruturas de comando e controle desmontou acabou com as multas e ele está querendo isso esses generais de pijama que o Cerca esse Heleno não sei o que querem isto na cabeça deles paranóicos etc etc eles querem isto eles querem isso portanto isso daí não é tão difícil de fazer o que eu não concordo é que a gente faça isso sem dar alternativa para as pessoas mas aqui é uma coisa também simples de fazer com o censureamento remoto com o censureamento com a nossa capacidade de satélite hoje que tem por isso que ele tirou o cara do INPE você hoje você vê claramente uma coisa é um cidadão que pega ali meia hectare e faz uma roça do jeito que os índios faziam que é desmata faz a coivara e queima coivara é uma palavra e queima com acero para não prosperar não sei o que isso o satélite nem se quer ver outra coisa é você em 48 horas mil hectares isso só se faz com máquina com aquele arrastão de corrente não sei o que e tal aí irmão algema algema para rico poderoso algema o projeto que deu certo contou com a participação da sociedade quer dizer eu acho que apesar de toda a formulação a participação da sociedade lá é muito importante também concorda concorda absolutamente numa democracia moderna nada funciona por isso que eu digo que tem que ser validado pela população ela tem que ter participação na formulação para que isso nasça legítimo e na execução na avaliação na supervisão no controle porque senão não funciona candidato eu lembro exatamente desse período nessa luta contra o desmatamento muito bem sucedida no governo Lula com a ministra Marina e o senhor participou ativamente e o senhor participou por exemplo de um projeto que o senhor e a ministra Marina fizeram muito intensamente que é da BR-163 sustentável sustentável era essa a ideia a ideia é o que? vamos criar reservas ao lado e blindar a BR para que ela não faça o que sempre foi feito as estradas acabam virando artérias da destruição aí fizeram Jamanchim por exemplo e entre outras unidades de conservação o projeto foi muito bem feito mas na verdade deu errado porque aquela área está tendo muito desmatamento Jamanchim foi está sendo invadida por todos os lados então eu queria saber o que que deu errado naquele projeto que foi bem pensado eu vi eu vi ele ser feito e eu e agora eu vejo que deu errado Miriam isso é o que os americanos chamam de enforcement a gente não tem em português uma palavra tão peculiar como enforcement enforcement significa o seguinte fazer a lei pegar então repare a maior parte a maior parte hoje da depredação da Amazônia está acontecendo em áreas de conservação que institucionalmente já estão protegidas legalmente já estão anunciadas como de não uso o que que não tem não tem enforcement aí você é uma questão de repressão mesmo claro o grande o pequeno o pequeno é muito simples o pequeno ancestralmente ele tinha muito cuidado mas o que está acontecendo hoje é que a gente faz a BR-163 começou o seguinte o Lula pediu para eu viabilizar e a Marina vetava e nós trabalhamos sempre muito bem juntos e eu dizia para ela olha vetar não é a sua tarefa é uma ordem do presidente me nomeou como presidente do grupo você está junto vamos para a área participação vamos para a área vamos para a área visitamos saímos de sabe é Cuiabá, Santarém e Miritituba visitamos ali visitamos a Indiarada queria sabe os caboclos queriam todo mundo queria e não sei o que e tal e a gente foi fazendo foi fazendo acabamos fazendo mudamos até o nome do projeto então criamos uma zona de amortecimento eu fiz a mesma coisa no projeto São Francisco ao anunciar o eixo do canal eu já desapropriei x quilômetros por dois lados para que a iniciativa privada o poderoso não se apropriasse de uma obra pública e a gente pudesse fazer assentamentos rurais e tal e está funcionando está funcionando está lá tudo debaixo de cerca na Amazônia não tem nada para empoderar e temos um presidente da república que desmontou vou dizer de novo no Amazonas um estado gigante hoje quem manda no interior da Amazônia no Alto Solimões é a rode do crime com a conivência ou a omissão inclusive das forças armadas disse digo de novo e pode processar que eu sou que nem a mulher do piolho continuarei dizendo porque isso é verdade candidato queria mudar um pouquinho de tema para falar de política externa vou passar a palavra para o camarote candidato nosso representante do Vaticano informal pois é o candidato eu tenho conversado com vários embaixadores e todos muito preocupados com o rumo do Itamaraty o nosso Itamaraty é uma das instituições mais sólidas e respeitadas do país o que é que eles falam o mais recente episódio visível foi recentemente quando o presidente Jair Bolsonaro chama embaixadores de vários países para falar das nossas urnas eletrônicas colocar suspeição no sistema eleitoral brasileiro todo mundo muito chocado mas outros episódios ao longo desses anos também preocupam muito a hostilidade com a França tentando colar na França algo como cobiça da Amazônia brasileira teve até indelicadeza com a primeira ministra com a primeira dama francesa você teve dificuldade para reconhecer a vitória do Biden chegou a levantar suspeição fraude nas eleições americanas o presidente Jair Bolsonaro mas recentemente foi a Rússia pouco antes de começar a guerra na Ucrânia para prestar solidariedade na Rússia ao Putin eu queria saber do senhor como é que seria o Itamaraty diante dessa situação que é uma situação diria até de desmonte desvaziamento da instituição qual seria o seu Itamaraty qual seria o perfil do seu Itamaraty veja Gerson nós precisamos aproveitar essas ocasiões em que há pessoas populares assistindo para dar centralidade à importância disso hoje não é possível viabilizar um projeto nacional no Brasil sem uma sólida integração aos interesses estrangeiros e aos nossos interesses concretamente buscar um lugar do Brasil na comunidade internacional num momento de transição crítica porque uma velha ordem parece estar morrendo a ordem que nasceu praticamente unipolar com o fim da guerra fria e tal mas a nova ordem não está pronta quer dizer a China foi inquietada por essa ação unilateral da Rússia mas já revelou os limites dessa ordem velha que está morrendo e a nova ordem não nasceu ainda de maneira que são tempos muito inseguros muito críticos e um país como o nosso precisa se ligar muito fortemente para isso nós temos que nos guiar em momentos de escuridão nós temos que nos guiar por dois conjuntos de valores o primeiro conjunto de valores que será minha diretriz no primeiro momento para o Itamaraty está no meu livro é que nós vamos recuperar modernizada o ideário do Barão do Rio Branco olha como isso é impressionante o Barão do Rio Branco ali espelhando o que 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 o Zé Bonifácio né que é o grande a pessoa que por primeiro imaginou uma grande nação brasileira respeitada no mundo essa é a minha visão eu quero que o Brasil seja uma grande nação do planeta respeitada e admirada pelo mundo pela nossa contribuição então os princípios do Barão do Rio Branco na prática basicamente são aqueles que nos deviam guiar se o Bolsonaro tivesse lido meia página não tinha feito essa besteirada toda que fez quais são os princípios mais modernos do que jamais não intervenção em assuntos domésticos dos outros países solução pacífica dos conflitos autodeterminação dos povos então a Rússia invadiu a Ucrânia não tem dúvida condena a Rússia por quê? porque tem dois princípios não intervenção em assuntos domésticos e solução pacífica dos conflitos e quando a diplomacia seguia por princípios o mundo todo respeita não eles estão respeitando a melhor tradição deles fizeram isso quando os americanos invadiram a Coreia fizeram isso quando os americanos interferiram no Vietnã e portanto estão fazendo isso também com a Rússia ou seja a gente se protege dessa creomorre fique do meu lado fique do outro lado que é o que eles querem e isso não interessa para o Brasil o grande Getúlio Vargas tentou manter o Brasil neutro na Segunda Guerra Mundial até que o creomorre forçou a barra e ele entendeu e trocou pela CSN e tal mas guiou o Brasil com esses princípios Barão do Rio Branco Oswaldo Aranha você está tudo ali a memória está ali o nosso corpo diplomático é de altíssima qualidade técnica e está envergonhado do que está acontecendo o Brasil nunca foi tão deformado tão mal falado tão sabe virou um páreo internacional a gente chega representantes nossos dos aforamentos internacionais como aconteceu agora o cara foi corrido de uma reunião qualquer dessas aí porque é um bandido desse que o Bolsonaro colocou para cuidar de assuntos absolutamente sensíveis pois bem o segundo bloco é mais moderno o Brasil para viabilizar o seu desenvolvimento o Brasil tem que buscar uma ordem internacional multipolar onde nosso peso relativo melhora uma ordem internacional assentada no direito e no banimento da violência que já é um desdobramento da solução pacífica dos conflitos mas é uma ordem seguinte nós não queremos que haja um xerife do planeta nem norte-americano nem chinês eu digo sempre eu não quero trocar o imperialismo americano pelo imperialismo chinês eu quero um mundo assentado no direito e não na violência porque hoje o que prevalece ainda é a violência e o Brasil vai se guiar por isso mas nós precisamos buscar nesta ordem internacional um lugar que nos dê regimes de preferências comerciais industriais porque no meu projeto o Brasil vai se reindustrializar pesadamente um regime de preferências de transferências tecnológicas sensíveis nós temos que experimentar um fast track em algumas tecnologias absolutamente sensíveis para o Brasil tipo comunicações militares o Brasil processa suas comunicações militares é uma vergonha para os satélites americanos e terceiro uma estrutura de financiamento rebelde às interdições de Bretton Woods do FMI a CARF já é um experimento o banco do BRICS que está ali com algum dinheiro sem operar o Brasil tem que forçar uma mão para isso então juntar os princípios tradicionais do Barão do Rio Branco não intervenção solução pacífica dos conflitos autodeterminação dos povos e buscar uma ordem internacional assentada porque a busca o processo aqui já é qualificante de uma posição como a brasileira Mercosul eu queria saber sua opinião especificamente e organismos multilaterais a gente está vendo nessa gestão da política externa atual uma reação muito grande a esses organismos multilaterais eu queria saber do senhor o Mercosul tem a minha assinatura eu estou me apresentando aqui para os que não me conhecem do Val diz que eu sou conhecido por todo mundo é porque a gente sabe que o tratado de Ouro Preto eu que assinei preparei e a versão que está em vigor do Mercosul por que ele foi feito com tanta urgência e com tantas imperfeições a Mireille Leitão também muito jovem lembra disso ele foi feito não por ser jovem por ter visto tudo ele foi feito assim com muitas imperfeições porque nós estávamos querendo nos proteger da força que os americanos queriam nos impor de uma alca uma área de livre comércio das Américas que seria absolutamente destrutiva da nossa indústria e o Fernando Henrique tinha aderido a eles lá numa reunião trágica que aconteceu em Miami o Itamar voltou furioso e me contou as histórias todas e tal inclusive coisas constrangedoras que vão morrer comigo porque são segredos de Estado nada que enfim que desabone a moral de ninguém mas coisas sensíveis da relação internacional do Brasil o Clinton abordou o Fernando Henrique pressionando e tal e o Fernando Henrique aceitou a alca e nós então precipitamos o Mercosul porque o Brasil só podia ir para a alca se fosse junto com a Argentina e com o Paraguai e com o Uruguai então nós ganhamos corpo e ganhamos a parada mas ficou no caminho só para você ter uma ideia nós tínhamos feito memorandos em que o Brasil se comprometia no aperfeiçoamento do Mercosul em coordenar medidas fitossanitárias medidas tributárias medidas de pesos e medidas estrutura de pesos e medidas bitola de trem uma série de memorandos ficou tudo pelo caminho e nós não aperfeiçoamos eu continuo achando que uma comunidade latino-americana de nações é muito relevante para o Brasil muito relevante hoje nós temos um problema de rivalidade com a Argentina estimulada não sei se eu devo ser tão explícito assim mas pela China Bolsonaro na medida em que insultou e agrediu a China a China transformou a Argentina rapidamente nesses últimos três anos no seu principal parceiro comercial em commodities na América do Sul posto que era do Brasil há mais de uma década deixa eu pedir o nosso tempo está para a gente conseguir manda fazer a pergunta mais fácil mas é que todo mundo tem muita pergunta a Flávia tem uma sobre um outro tema para a gente também conseguir falar um pouco sobre cultura para eu conseguir distribuir um pouco a bola aqui então eu vou passar para ela pois é candidato o seu programa e mesmo hoje aqui na entrevista muita ênfase na cadeia do agronegócio no complexo de saúde e defesa na indústria na cadeia de óleo e gás são temas muito presentes no seu programa de governo e a gente sabe que o PIB hoje tem uma contribuição absolutamente majoritária do setor de serviços que é também o grande empregador eu queria inicialmente lhe perguntar qual é o seu plano para a cadeia produtiva da cultura que já chegou a empregar 5 milhões de brasileiros de uma forma muito distribuída antes da pandemia que foi fortemente afetada pela crise sanitária mas também por uma eu vou chamar de perseguição pelo governo Bolsonaro qual é o seu plano para a cultura? bom eu tenho para mim que a cultura tem que ser entendida em duas dimensões eu quero sempre fazer de cada oportunidade que eu estou preparando aquela votação plebiscitária duas dimensões uma dimensão está muito desconsiderada pela imposição de uma estética norte-americana e tal e por uma redução da importância absolutamente sensível da cultura por uma busca de um mecenato para as linguagens que tem retorno comercial o que é que eu quero dizer? a cultura é o elemento que identifica os nacionais ela é muito mais transcendentalmente grave do que se supõe na proporção que um país perde a sua identidade cultural que se afirma nos seus hábitos alimentares nos seus hábitos de vestir nos seus tratos com a natureza nos seus tratos com a geografia com a sua comunidade enfim e na estética também então o Brasil está perdendo essa identidade o melhor exemplo é a França? é um dos grandes exemplos que eu tenho um dos grandes exemplos eu acho que a gente devia dizer mas a Coreia do Sul mais modernamente não que a França tenha ficado de moderno não continua sendo relevante são coisas práticas sabe cota de sala de exibição dublagem do cinema americano eles mandam ver e não tem vergonha disso nem se prostram foram os irmãos Lumière que inventaram o cinema depois os americanos ganharam escala mas eles nunca aceitaram isso mas enfim mas voltando aqui então aquela questão da identidade então nós precisamos estimular a questão da cultura como um elemento central modelado do próprio nacional projeto nacional então nesse elemento aqui a outra dimensão você indiciou de forma muito inteligente a economia criativa hoje já emprega por exemplo em games se alargarmos o conceito de cultura de estética em games a Coreia já emprega mais gente já fatura mais dinheiro do que música e cinema juntos é uma coisa e o Brasil é um dos maiores mercados do mundo de todas essas linguagens portanto nós precisamos fazer uma isso não vai acontecer por acaso e não foi assim que aconteceu na Coreia do Sul não foi por acaso isso tem que obedecer a uma estratégia que vai de formação de pessoas para essas linguagens todas e até formação de plateia porque não há tradição na periferia de ouvir música clássica só se manda para a periferia uma certa estética mas a periferia ouve música a periferia está produzindo uma música absolutamente extraordinária está produzindo uma estética absolutamente extraordinária que eu conheço e gosto o hip hop então eu estou visitando estou conversando com a rapaziada a quebrada está acontecendo o que eu visitei agora em Minas Gerais é uma coisa linda 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 mesmo baile funk sabe com uma estética absolutamente extraordinária eu sou fã da Anitta sabe sou fã da Anitta porque ela ela expressa isso sabe uma menina extraordinariamente talentosa que vem da da quebrada que vem da periferia e explode para o mundo admirar pouco me importa aliás importa porque ficou doendo o cotovelo queria o voto dela para mim era porque eu ia perguntar mas assim aí fica a turma atacando o que é que ela tem direito de escolher quem ela quiser deusa do jeito que ela é está doida e assim então o que é que isso na prática representa lugar de fala institucionalidade ou seja recriar o Ministério da Cultura e orçamento no orçamento eu quero pôr em debate algumas questões que é e a estética e a produção cultural popular de vanguarda experimental não não de retorno não comercial que não é alcançada pelo mercenato lei roanet etc etc precisamos avançar por isso daí e aí as outras grandes questões todas enfim pode acreditar foi como eu governei eu quero eu quero adicionar gostei do senhor ter admitido aí a dor de cotovelo com a Anitta porque ela tinha dito uma coisa que é essencial ela tinha dito o seguinte eu estou em dúvida ora toda pessoa sábia nesse momento devia estar em dúvida porque mais do mesmo vai dar mais do mesmo o Einstein genial dizia assim dizia a definição de insanidade é repetir as mesmas coisas e esperar uma consequência diferente repetir as mesmas coisas vai dar na mesma coisa mas candidato então ela diz olha eu estou em dúvida eu quero ver os debates assistir os candidatos depois eu vou decidir aí caíram de pau em cima dela e ela para se livrar dessa pressão fascista que a turma do PT escolheu o fascismo do Bolsonaro mas é uma fascistadazinha para valer partiram para cima e as pessoas estão se rendendo sabe só para não ser cancelado na internet pena mas ela tem direito claro mas eu queria lhe perguntar a partir da sua resposta de cultura os planos que o senhor tem na economia do cuidado que diz respeito muito ao emprego a empregabilidade de mulheres mulheres na área da saúde mulheres na área de educação mulheres na área de assistência social há grandes lacunas nessas áreas muitas demandas nessas áreas de cuidado muito trabalho não remunerado acho até que o senhor já comentou isso aqui seu plano de governo contempla uma formalização ou uma inclusão de mulheres pelo trabalho na economia do cuidado eu vou fazer uma força central para formalizar o mercado de trabalho brasileiro existe um equívoco grosseiro agora por exemplo as estatísticas de desemprego estão cedendo quando você vai olhar a classificação do IBGE considera que uma pessoa que trabalha 14 horas por dia em cima de uma motocicleta carregando um caixote nas costas de aplicativo está empregada isso não é razoável essa pessoa não tem sabe o que está acontecendo no Brasil é um negócio trágico hoje se você pegar desalento desemprego e informalidade estamos chegando a 70% aí se ficam manipulando estatística não sei o que e tal mas é isso mesmo posso eu errar aliás a minha assessoria advertiu vou corrigir aqui mas ainda estou em dúvida eu já li consistentemente que a evasão escolar no segundo grau brasileiro é perto de 50% vieram me dizer que pelo INEP não é então eu vou corrigir mas para não cair naquele como é fato ou fake fato ou fake enfim mas eu estou de boa fé aqui então nessa questão é preciso atacar a informalidade por quê? porque há duas tarefas aqui no governo uma nas questões do cuidado é muito serviço público então a atenção psicossocial no Brasil assistência social precisam expandir muito a demanda hoje sobre psicotrópicos remédios controlados porque a população está com saúde mental comprometida porque não tem férias não tem décimo terceiro vive da mão para a boca desesperado humilhado com medo da violência desenvolvendo pequenos pactos de sobrevivência no meio das facções e quem desestabiliza esse pacto é a polícia que devia dar segurança faz o oposto enfim é preciso cuidar dessas coisas mas no grande atacado evidentemente as questões de cuidado vão ter que tomar mais formalidade inclusive regulatória por quê? porque sem que nós percebamos nós estamos envelhecendo aceleradamente como nenhuma nação do mundo os japoneses levaram 100 anos para ter 30% da população acima de 70 anos o Brasil em 30 anos chegou nisso e aí muda tudo muda tudo e rigorosamente nós vamos precisar de cuidado candidato eu vou pedir mais uma licença para o senhor para a gente ir para o intervalo é nosso último intervalo é rapidinho na volta mais entrevista de Ciro Gomes candidato do PDT à presidência da república estamos de volta com a central das eleições hoje entrevistando Ciro Gomes candidato do PDT à presidência da república candidato quero voltar a falar um pouco de política a gente ainda não falou sobre definição de vice queria que o senhor falasse um pouco sobre isso o que está faltando? veja, como eu sou um abolicionista que não vou ser ajudado pelos escravistas então entendam que isso aqui é bem diferente do convencional o que eu estou fazendo? eu estou conversando com todo mundo de olho na eleição eu gostaria muito de ter uma grande aliança muito tempo de TV sabe, muito candidato viável em todo canto e tal e vou ter uma parte disso mas uma parte então mas paciência eu vou me esforçar com toda humildade porque eu estou com esse olho na eleição mas eu também estou com o olho no dia seguinte se eu me elejo eu tenho muitas portas abertas vou dar exemplo de duas que estão abertas e que explicam já porque eu ainda não fechei o vice ou a vice o União Brasil que tem o Bivar como candidato tem algumas alianças comigo por exemplo a Semineta em Salvador agora na Bahia nós somos parceiros já fomos para as eleições passadas juntos ganhamos eleições no primeiro turno lá Ana Paula nossa vice-prefeita enfim o PSDB de Natal nós saímos com a vice de lá então nós temos assim um punhado de relações nós apoiamos o Ronaldo Caiado ainda no União Brasil apoiamos o Ronaldo Caiado já no passado e continuamos apoiando quero mandar um abraço para ele que sofreu uma uma perda importante do filho recentemente eu fiz o registro na época mas nós o apoiamos nós apoiamos o Mauro Mendes também já da eleição passada então eles pedem que eu deixe a porta em aberto para que até o limite do que é possível a gente possa eventualmente chegar ao entendimento com o PSD nós estamos acertados aqui no Rio de Janeiro estamos acertados com o PSD no Ceará estamos acertados com o PSD enfim estava até muito pouco tempo acertado com o PSD de Minas Gerais e o Calil resolveu mudar de rumo se acertou com o Lula não estou me queixando estou só fazendo a descrição mas o PSD é liderado pelo pelo Kassab que é um velho amigo já votou em mim em outra ocasião e eu também ele pede também que eu deixe a porta aberta para que a gente calcule aí e ele é mais explícito chegou a dar entrevista para o Globo dizendo se o Ciro chegar a 15% nós vamos se não eu gosto disso então eu vou levar até o limite que é dia 5 de agosto essa porta aberta claro que no no aquecimento estão vários companheiros habilitados do PDT companheira se depender de mim eu gostaria de escolher uma mulher porque não basta falar bem das mulheres mas é preciso repartir o poder com as mulheres e eu quero fazer esse gesto como já fiz na eleição passada com a grande brasileira senadora Cátia Abreu candidato o senhor disse há 5 dias que achava improvável que conseguisse o apoio do União Brasil e do PSD que o senhor citou agora que está esperando eles para definir a vice continua improvável continua isso que eu queria saber um se continua improvável e dois se a tentativa de fechar uma aliança com esses dois partidos significa aquela outra questão sobre a qual a gente falou há dois blocos uma tentativa de captura do senhor de um eleitor mais conservador eu não vejo o brasileiro dividido assim vou te repetir de novo isso o senhor falou mas esses dois desculpa esses dois partidos representam um eleitor mais conservador não é sabe o Zé Gripino no Rio Grande do Norte que foi meu colega é uma relação pessoal de afeto de respeito o Zé Gripino foi um governador arejado enfim o Ronaldo Caiado ok veio da UDR mas já votou em mim em outra ocasião o Mauro Mendes é um cara super arejado o ACM Neto é um cara super arejado super arejado você não pode dizer que o cara é de direita aí claro tem gente de direita tem mas o meu projeto quem tem que explicar essas coisas não sou eu o meu projeto explicitamente propõe uma aliança de centro à esquerda eu quero unir o Brasil que produz que eles representam mais com o Brasil que trabalha que é a minha inclinação trabalhista o Ronaldo Caiado o senhor acha que está nesse espectro que o senhor está falando que é super arejado mais à esquerda mais à direita o Ronaldo Caiado mas é também o governador mas alinhado a esse programa do senhor mais à esquerda não o programa é explícito e não é um programa de esquerda é um programa nacional de desenvolvimento que propõe coisas práticas por exemplo trazer a taxa de juros para o padrão internacional como a reforma fiscal que cobre mais impostos dos ricos isso é teoricamente esquerda que o Lula nunca fez o PT teve 14 anos no Brasil deixou o Brasil com 5 pessoas acumulando a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres então tem muita conversa fiada no Brasil muita retórica percebe e eu estou noutra eu não vejo 70% do eleitorado brasileiro sendo de direita foi o que votou no Bolsonaro em São Paulo no Rio em Minas vou repetir isso aqui por rato de respeito de humildade com vontade de nos reconciliarmos senão a gente fica nesse pingue-pongue o povo desesperado e frustrado com a corrupção e a crise econômica vota no Bolsonaro por ódio e agora decepcionado com o Bolsonaro vota no Lula por ódio onde é que nós vamos parar? Miriam candidato eu tenho perguntas a gente tem um monte de perguntas aqui a gente tem o tempo o tempo está acabando mas eu queria essa dá para responder rapidinho que é o seguinte o projeto de transposição do Rio e São Francisco começou no governo Lula o senhor estava lá ministro da integração comandando esse processo e agora o presidente Bolsonaro diz que é ele que está levando água para o Nordeste quem tem o mérito Lula ou Bolsonaro? é evidente que é o Lula o Bolsonaro é um estelionatário eu montei o projeto por delegação do Lula Lula desistiu algumas vezes tentou muito cancelar o eixo norte que atende a Paraíba o Rio Grande do Norte e o Ceará ficando só o eixo leste que atende um pedaço da Paraíba e Pernambuco e eu me ameacei me demiti peguei a marina criei o comitê de bacia criei o plano de bacia fui rever as autorgas todas e tal mas evidentemente que quem bancou o projeto foi o Lula evidentemente o que é lamentável é que eles não têm a vontade que eu tenho de executar as coisas de ver resultado e o projeto que podia ser executado em quatro anos virou 14 aí o Bolsonaro chega e termina 3% e fica com esse papo furado para os mentirosos dele dizendo mas o Bolsonaro o Bolsonaro não fez nada tem uma outra pergunta aqui que eu preciso ler porque é palavra sua como na entrevista a CBN eu fiz uma pergunta e o senhor respondeu assim que é preciso acabar com abre aspas essa excrescência histórica de que a cúpula do poder militar se atribui um poder tutelar sobre a república brasileira eu quero saber como o senhor pretende acabar com isso e se o ministro da defesa será civil o ministro da defesa será civil absolutamente sem nenhuma dubiedade nem vacilação será civil porque é assim que as coisas tem que ser até para fazer o que nós precisamos fazer com as forças armadas fazê-las uma estrutura absolutamente profissional altamente qualificada sob o ponto de vista tecnológico e capaz de sustentar um projeto nacional e de nos dar a tarefa de dizer não quando os interesses brasileiros estiverem colidindo com a prepotência internacional portanto é um elemento central do meu projeto forças armadas absolutamente modelo de defesa que tem documentos bastante interessantes que eu ajudei a redigir inclusive mas como essa tendência histórica que o senhor mesmo registra você tem que fazer isso a tendência de tutelar perdão a tendência de tutelar é uma coisa que vem da formação e dos critérios de promoção e o inacreditável é que 14 anos de poder à esquerda essas pessoas acham que estão examinando os problemas do Brasil não estão criticando por criticar a direita concorda e aceita esse papel tutelar está aí o Bolsonaro como vivandeira de quartel um picareta expulso do exército agora se arvorando de comandante em chefe das forças armadas para violar o dever constitucional que as nossas forças de defesa tem que ter de guardar a constituição e proteger a democracia brasileira mas o que é chocante é Pazuello esta figura foi promovida pelo PT como pode um analfabeto despreparado virar general sabe no mesmo oposto do general Castelo Branco do Marechal Castelo Branco tem um problema grave de formação que eu vou mexer nisso e de promoção vou mexer nisso também vou profissionalizar as forças armadas vai ser proibido militar ocupar cargo civil cargo de político nativa quer participar da política tira a farda entra para a reserva e é muito bem vindo porque são pessoas bem formadas tem tal agora eles não como é que pode nomear um general como Pazuello ministro da saúde olha o que deu percebe agora quem promoveu Pazuello a general qual é o critério sabe a formação como é que alguém chega a general com esse nível de deformação moral e intelectual compreende agora sabe o que que está acontecendo quem está ao redor do Bolsonaro descobriu um nexo de coerência são as viúvas do Silvio Frota esses todos são as viúvas do Silvio Frota vão pagar vão pagar bem direitinho por tudo que fizeram de fraude contra o Brasil candidato o senhor já disse que sendo eleito o senhor vai convidar a atual diretoria do Banco Central a pedir demissão a sair do cargo hoje tem uma lei que confere autonomia ao Banco Central por intermédio de mandatos não coincidentes com o presidente da república ou seja pela lei eles devem continuar até o segundo ano de um eventual mandato do senhor se eles não aceitaram o seu convite o que o senhor vai fazer vamos explicar para o povo brasileiro olha o que o grande jornalista Valdo está dizendo você pode escolher o presidente do Brasil essa câmera que está comigo você pode escolher o presidente do Brasil mas o presidente do Brasil não pode trocar a diretoria da instituição que controla a taxa de juros que maneja a dívida pública que é devida pelo tesouro nacional porque o Banco Central não faz política monetária com o título do Banco Central ele faz ele faz política monetária com o dia dos impostos do povo que botou agora na brincadeira do aumento de petróleo de derivado de petróleo dolarizado não sei o que e tal meteu 600 bilhões de reais a mais na dívida galopa a taxa selic 1,5% custa 60 bilhões de reais por ano mete 10% em cima 600 bilhões de reais fora do teto e como é que foi esse estatuto da autonomia nós fizemos um grande debate no Brasil convidamos jornalistas convidamos intelectuais chamamos a legislação internacional comparada não o Lira o Lira num belo dia esse mesmo Lira do Centrão do Orçamento Secreto numa votação virtual passa a autonomia do Banco Central de maneira que acredite Valdo no primeiro dia eles saem eles saem do Banco Central eu sou um cavaleiro estou no sono eu não quero brigar com ninguém mas eu também sei brigar porque eles não são indemissíveis mas você não pode brigar porque é uma lei só tem que seguir a lei mas se eles pedirem demissão agora a lei vai ser mudada também eu vou mandatar o Banco Central como os mandatos dos bancos centrais do mundo inteiro são eles são mandatados o FED norte-americano para perseguir a menor inflação a pleno emprego só no Brasil você tem um preço administrado pelo governo fazendo o IPCA subir e você atira com a taxa de juros que não tem o menor efeito sobre o preço administrado pelo governo mas candidato nos países onde você tem maior estabilidade na economia os bancos centrais tem autonomia tem autonomia para executar um mandato então mas eles tem autonomia para executar esse mandato e com isso você tem maior estabilidade na economia se o senhor acabar com essa autonomia do Banco Central de hoje não vai acabar gerando uma turbulência no mercado dólar vai disparar inflação vai subir eu eleito haverá uma turbulência no mercado certo? eu eleito porque o mercado essa entidade fantasmagórica vamos entender o mercado financeiro essa entidade fantasmagórica deu-se a atribuição de tutelar o processo democrático do Brasil e eu sou uma pessoa que já fui governador já fui ministro da fazenda qual foi a heresia que eu cometi? sabe qual foi a heresia que eu cometi? governador do Ceará eu tinha 36% de receita corrente líquida peguei 3% fui ao mercado e paguei a dívida imobiliária do Ceará 100% com 20 anos de antecedência de vencimento aquilo que quebrou o Banerge e o São Paulo e o Rio o Ceará está aí desde aquela época não falem atrás de funcionário eu sou um cara muito austero eu comandei a economia do Brasil que qual foi a heresia que eu cometi? agora francamente um estatuto comprado a suborno de um presidente da Câmara no meio de uma pandemia com a distração da opinião pública toda acontecendo por causa das mortes às milhares que aconteciam numa votação virtual isto daí se nós tivéssemos tribunais severos como eu gostaria que tivéssemos era nulo candidato só uma coisa não é só o senhor todos os outros candidatos Lula Bolsonaro o senhor costumam demonizar o mercado financeiro criticar o mercado financeiro tal o mercado financeiro não fica simplesmente sendo aquele agente que defende os aplicadores em títulos públicos aqueles que fazem suas aplicações no mercado e que é a maior parte da população ou seja eles não estão ali defendendo quem aplica nos bancos que é a população brasileira? Valdo uma economia só tem saúde se tiver um sólido sistema financeiro eu não satanizo o sistema financeiro não o que eu estou satanizando é a promiscuidade dos interesses espúrios de um setor do setor financeiro com o setor público deixa eu te dizer o banco central brasileiro aumenta 1,5% da selic isso custa 60 bilhões de reais ao tesouro nacional não é o palpador nem a ninguém não é o povo brasileiro 1,5% o Bolsonaro pegou de 2% para 13,25% vamos lá o FED norte-americano está administrando a pior inflação dos últimos 20 anos talvez 40 40 anos nos Estados Unidos a inflação é 8,10% a taxa de juros é 3% quem está certo o banco central brasileiro ou o banco central americano? candidato tenha paciência o Lula transferiu para o setor financeiro 4 trilhões de reais durante o período que mandou no Brasil e todas as políticas sociais compensatórias transferiram 300 bilhões de reais é só isso que eu quero acabar e não quero acabar golpe de martelo não você tem dois fenômenos acontecendo no Brasil o primeiro cartel quando você junta 10 padarias numa cidade e os 10 donos de padarias se combinam não tem mais competição isso é a maior distorção que pode acontecer no mercado o Brasil não tem competição bancária a mais os americanos tem 5 mil bancos competindo o Brasil tem 5 bancos cartelizados então a descartelizar é tirar o banco do Brasil e a caixa econômica e botar para competir como a gente defende o livre mercado competição para baixar juros para baixar tarifa para tratar melhor o usuário não ficar você pendurado no telefone aperte 10 aperte 20 aperte 50 cai a ligação você liga de novo abuso absoluto absoluto abuso por causa do cartel mas a outra questão não é culpa deles é culpa nossa do governo eu tenho uma proposta de reforma fiscal no Brasil nos seus dois flancos tributário e previdenciário a única disponível para ser debatida a única e a partir daí se eu construo um sólido processo de poupança pública eu tiro o Estado de ser o maior tomador aí sim os bancos vão poder fazer o que eles devem fazer sabe o que acontece no Brasil Valdo só neste país o saldo não aplicado de um banco hoje no Brasil no fim da tarde ele não aplicou no comércio não aplicou na indústria não aplicou na agricultura não aplicou na startup o governo remunera isso é um escândalo absolutamente inominável candidato deixa eu passar sabe de quem é o projeto de um senador petista do Sergipe agora no governo Bolsonaro a Flávia vai fazer uma pergunta só duas observações candidato e uma pergunta sobre a sua gestão a pretendida gestão na economia a lei de autonomia do Banco Central prevê sim uma função acessória de equilíbrio de nível de atividade e pleno emprego a nossa legislação comporta isso a outra coisa essa decisão de reduzir juros a partir do Banco do Brasil e da Caixa Econômica foi aplicada no governo Dilma com consequências que aí a gente vai discutir aqui mas não é essa minha pergunta não é só para sublinhar é só para sublinhar que não é a Dilma a Dilma sobre ser uma senhora respeitabilíssima não cometeu nenhum crime a Dilma foi um desastre completo a Dilma mas fez isso né nesse sentido não 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 é nada disso que eu estou propondo não me dá vontade de dizer me respeite as pessoas querem desqualificar mas a questão básica é o efeito cartel desculpa eu conheço isso eu já fui ministro da fazenda do Banco do Brasil já foi meu subordinado o que que está acontecendo no Brasil você pega gente do mercado bota lá no Banco do Brasil na Caixa Econômica que vão fazer o serviço de cartel outro dia o Bolsonaro discretamente fez uma ameaça de tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica da Febraban e os caras retiraram a assinatura de um manifesto ou recolheram o manifesto é o cartel é o cartel isso é absolutamente se você pegar não há explicação para uma corretora como a Fininvest cobrar numa operação que eu vi estou dizendo o nome aqui para a gente ver mil por cento de um aposentado isso é um cartel mil por cento de juros é usura na Inglaterra que não consta ser nenhum país socialista na Inglaterra uma legislação que eu vou estudar no Brasil quem me trouxe foi o Eduardo Moreira na Inglaterra se você paga até duas vezes o que você já tomou emprestado a lei determina a quitação no Brasil o cidadão paga cem vezes o que pagou e ainda fica devendo outro tanto inclusive os estados mas candidato a minha pergunta era sobre a estrutura da economia o governo Bolsonaro verticalizou isso criou um super ministério da economia pôs fim a pastas como indústria e comércio planejamento orçamento e até o ministério do trabalho que voltou mas não exatamente por uma meia culpa em relação a essa extinção no início do governo qual é a sua proposta o senhor manteria um super ministério da economia ou traria de volta essas pastas que garantem um contraditório no debate econômico primeiro como eu quero fazer o tempo inteiro vamos desmascarar essa picaretagem ideológica que o Bolsonaro incorporou com o Paulo Guedes precisava enxugar os ministérios e tal porque de fato tem muita bobagem no Brasil muita coisa vamos enxugar os ministérios eu fui ministro da fazenda e eu tinha cinco vice-ministros cinco e já era serviço pesado eu despachar com os cinco o Bolsonaro o Guedes fez um super ministério nomeou vinte e um vinte vice-ministros todos com cartão corporativo carrão preto hospedagem em Brasília e ele não vê nenhum deles por quê? porque é disfuncional então um governo como o meu vai ter um ministério do planejamento com grande poder então vai sair da fazenda a fazenda vai administrar câmbio juros e a política fiscal mas o ministério da indústria e comércio exterior era um grande protagonismo porque eu vou entrar numa dinâmica de reindustrialização do país e os caminhos eu não tenho nenhum medo de interdição ideológica são os caminhos da Coreia do Sul da China da Alemanha contemporânea dos Estados Unidos moderno que é você perceber que a crueldade da pandemia mostrou como é que o Brasil pode entrar numa pandemia dependendo de máscara importada da China de respirador importado da China e nós estamos gastando 17 bilhões de dólares por ano de dinheiro do Tesouro Nacional Brasileiro para importar coisas que tem patente vencida que você em Montes Claros com a Unimontes ou em Vale Jequitinhon e a Mucuri ali naquela região ou no semiário do Nordeste ou no fundo da Amazônia copiar, colar vai ter uma grande estrutura de startup de financiamento capacitação gerencial e a compra governamental dirigida para fazer isso com benchmark exigindo a eficiência como o mundo inteiro faz percebe? então a questão para mim é a do Deng Xiaoping não importa a cor do gato não importa que ele casse o rato agora tem que ter o Ministério da Indústria e Comércio o Ministério da Ciência e Tecnologia tem que ter grande relevo eu tenho que buscar sabe em mais rápido do tempo possível gastar 3% do PIB em pesquisa senão esse país vai ficar condenado para o resto da vida se você não apostar em ciência tecnologia e inovação morreu então são coisas que tem que ter o locus político mas a minha administração não será as bases do século XIX ela vai ser matricial então haverá câmaras que vão sentar junto comigo despachando periodicamente em que essas pessoas essas coisas jogam articuladamente Candidato queria falar um pouquinho sobre fake news o senhor chegou a mencionar isso nessa nossa conversa nessa sabastina o senhor falou sobre suposta fake news do PT contra o senhor na eleição de 2018 por o senhor não ter votado enfim o senhor já explicou a gente já falou sobre isso mas um dos integrantes da sua campanha é João Santana que foi condenado por lavagem de dinheiro no mensalão no mensalão não no petrolão na Lava Jato João Santana é apontado por Marina Silva que foi candidata à presidência em 2014 como a pessoa que inventou a fake news no Brasil e ela cita isso por causa de uma peça que foi criada por ele sobre autonomia do Banco Central que a gente falava há pouco também o senhor já disse que não teve problema nenhum em ter João Santana na sua campanha senão não teria chamado ele eu queria entender por que que isso não causa um constrangimento para o senhor por que que ter um profissional que criou uma fake news contra uma candidata mulher em 2014 não é uma questão para o senhor isso não é verdade simplesmente isso não é verdade a peça que foi ao ar era verdadeira a avaliação do senhor a crítica política a responsabilidade é do político na minha campanha de mas ele assina a peça quem que assina quem assina é o político se você houver qualquer responsabilidade ele como profissional assina a peça desculpa Júlia você não acredita no que está dizendo acredito senão não estaria dizendo você acha que o agente publicitário é responsável pela mensagem que o político faz ele tem uma responsabilidade a minha campanha quem é responsável por ela sou eu eu disse isso já para a Marina a responsabilidade por aquilo que aconteceu de sujo de imundo contra a Marina chama-se Luiz Inácio Lula da Silva que gosta muito de fazer isso terceirizar as responsabilidades dele aquilo foi e a Dilma então não sei o que argumento machista e tal a Dilma foi a responsável e essas coisas vão para a pessoa os conceitos o cara o publicitário tem a paciência mas candidato ela deu o aval mas a criação não aval não tem a certa paciência agora nós vamos o Nizam Guanais fez a campanha do Serra o Serra contratou um psicanalista americano trazido para cá descobriu que eu tinha uma debilidade de vaidade psicanalítica psiquiátrica porque eu era casado com a Patrícia Pilar uma mulher extraordinária não sei o que e tal e aí dirigiram ali não sei quanto eu cometi uma maior das bobagens que eu já fiz na minha vida eu falei uma piada machista besta depois de ter respondido a mesma coisa sem ver agora a culpa é do Nizam que conversa é essa a culpa é do Serra e minha a culpa é do Serra que fez o ataque que organizou a estratégia e o gênio do Nizam Guanais deu a arte para ele agora vamos divagar com o Andor peraí o João Santana é o melhor profissional publicitário do mercado o João Santana nunca foi condenado por corrupção ele foi absolvido por corrupção mesmo pelo Sérgio Moro ele foi condenado porque tendo prestado notoriamente ninguém nega que ele prestou serviços de publicitário das campanhas do Lula e do PT e da Dilma ele recebeu para o Caixa 2 é errado é erradíssimo foi condenado foi foi justa a condenação foi pagou 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 caro caríssimo como nenhum outro pagou já superou a pena já e faz o que o cara está condenado para o resto da vida isso com padrão moral com a régua moral do Lula agarrado com Renan Calheiros Eunício Oliveira e Geddel ou de Bolsonaro com filho que compra uma ação de 6 milhões de reais contem-me outra perdão candidato eu queria falar um pouco sobre religião com o senhor religião os segmentos religiosos o senhor tem interlocução o senhor busca esse contato esse apoio com os diferentes segmentos eu estou falando desde os católicos até os evangélicos queria saber qual que é eu sim eu procuro contato eu tenho profundo respeito e uma longa tradição que essa vantagem volta a dizer do meu eleitor o meu eleitor pode olhar para trás e ver o que eu andei fazendo ou entretanto eu vou aproveitar também essa pergunta para ajudar um pouco as pessoas a botarem a cabeça no lugar correto nesse assunto o estado brasileiro é laico significa o seguinte que nem o estado pode perseguir nenhuma religião e nem o estado pode preferir nenhuma religião em detrimento de qualquer outra cabendo portanto ao estado o dever de proteger a tolerância religiosa de proteger as diversas formas de adoração a Deus e de proteger aqueles que não tem fé e que não conseguem compreender a transcendência do divino como eu de profunda formação cristã compreendo então repare as outras religiões também porque que isso é importante vou falando aqui para os cristãos todos mas especialmente para os evangélicos que o Bolsonaro tem tentado manipular a constituição de 1824 no Brasil obrigou que o povo brasileiro fosse católico a constituição determinava que a religião oficial do Brasil era católica vê a república em linha com as melhores práticas internacionais e cria o estado laico ou seja proíbe o estado o Bolsonaro manipula como se isso fosse transformar o estado em materialista não é isto o estado apenas não pode impor ao católico que faria de todos os evangélicos marginais a lei constitucional brasileira percebe então o que nós precisamos fazer é isso a forma de adorar a Deus de qualquer um tem que ser respeitada e tu adora a Deus do jeito que tu quiser e eu adoro a Deus do jeito que eu quiser e o estado tem que proteger a tua adoração e a minha não pode ter intolerância sabe matar pessoas quebrar terreiro de umbanda sabe não pode fazer isso porque todas as vezes que a política manipulou a religiosidade do povo deu em genocídio deu em morte deu em intolerância deu em radicalismo que nós não queremos para o Brasil Miriam em relação a essa questão exatamente do estado do laico eu queria que o senhor dissesse o seguinte a gente foi tão profundo nessa invasão desse uso da religião como corrigir isso? com um exemplo eu por exemplo tenho um projeto para tratar esse assunto em que eu quero arrumar a carga da relação do estado com as religiões então por exemplo eu tenho uma intervivência eu fui secretário de saúde do Ceará ninguém sabe fazer melhor o tratamento para pessoas adictas que querem voluntariamente largar as drogas do que as comunidades terapêuticas algumas delas cometem abusos e a gente precisa sabe padronizar a eficiência ter uma boa supervisão ninguém sabe melhor do que as comunidades cristãs e evangélicas e católicas do que sabe proteger a estrutura das famílias hoje ameaçada por um consumismo exacerbado de um lado por uma sexualização precoce da juventude uma série de coisas essas pessoas tem às vezes cometem exageros então qual é o papel aqui o papel aqui é respeitar a forma e estabelecer termos de cooperação sobre rigorosa supervisão e padrões defensáveis de relacionamento com esses assuntos eu dei dois exemplos aqui práticos Júlia bom candidato queria falar com o senhor um pouco agora sobre GLO Amazônia vocês tangenciaram esse assunto da lei e da ordem há um debate sobre a eficácia do uso desse instrumento eu queria saber a opinião do senhor sobre isso e aproveitar que a gente está falando sobre de novo sobre forças armadas o senhor também mencionou no bloco anterior que conversou com generais ou foi com oficiais interlocutores interlocutores o senhor poderia precisar para a gente quais deixa eu só terminar a pergunta por gentileza que tipo de interlocutor é esse e quais outros detalhes o senhor tem para nos dar a respeito desse ponto que era só para relembrar o assinante o senhor falava sobre a questão da institucionalidade da defesa da democracia e do processo eleitoral então na verdade rapidinho duas perguntas em uma já que a gente voltou a falar sobre forças armadas GLO é um instituto que deve ser preservado e não vulgarizado e mistificado como está sendo como é você pegar o general Braga Neto invadir o Rio de Janeiro gastar não sei quantos milhões de reais o que aconteceu aqui no Rio honestamente o que aconteceu aqui no Rio absolutamente nada porque tudo é mentira tudo enganação e faz um aparato e não sei o que e tal segurança pública não é assunto de exército essa é uma questão que a gente tem que deixar claro o exército é uma força de suas horas de defesa como a força aérea e como a marinha e eles devem estar em permanente estado de treinamento e prontidão porque a gente não sabe a iminência de fazer cooperar em engenharia também tem muita vivência com eles e tal mas esse esforço de polícia deve ser absolutamente excepcional quando e eventualmente pode acontecer a estrutura policial colapsar motim da polícia no Ceará evidentemente foi lá foi pra lá o exército fizeram foi confraternizar com os amortinados uma coisa vergonhosa uma coisa suja imunda porque infelizmente o Bolsonaro apodreceu tudo isso apodreceu tudo isso e já vem de trás também não foi só o Bolsonaro então a GLO é isso daqui eu procuro ter severidade na minha crítica às distorções 3.800 militares da ativa dobrando salário em cargo político isso não está direito isso não está correto então eu digo com clareza porém eu não aceito que ninguém desmoralize as forças armadas na minha presença eu sempre saio em defesa por quê? porque eu compreendo a essencialidade institucional das forças armadas como elemento central a um projeto nacional não existe um projeto nacional sem uma força de defesa com capacidade de suas horas e de dizer não como eu já repeti aqui e isso é o que eu vou preparar a fazer e isso tem a ver agora depois de tudo que a gente assistiu com o enorme processo de reprofissionalização sabe os critérios de promoção os critérios de formação isso tudo tem que ser posto em debate e há bons documentos aí estratégia nacional de defesa eu respeito muito pouca gente leu pouca gente estudou mas eu ajudei a rabiscar inclusive e eu tenho um dos caras que é mais especialista nisso porque é um dos elementos centrais que é o Aldo Rebelo é nosso candidato a senador e já foi ministro da defesa é uma pessoa que me ajuda a pensar isso mas a minha interlocução preserva a privacidade dessas pessoas a privacidade eu não sou vivandeira de quartel e eu nem faço diretamente eu tenho interlocutores intermediários que me fazem de vez em quando a informação que eu preciso então eu sei que 16 comandantes centrais 12 são legalistas e protegerão a constituição brasileira candidato a gente está chegando ao fim dessa entrevista que pena passou rápido muitas perguntas muitas dúvidas a gente está 67 dias se alguém faltar eu topo vindo das eleições e o senhor sabe nós sabemos é papel de todo cidadão defender a nossa democracia nesse ano a gente tem eleições a população vai votar em deputado estadual federal senador governador presidente da república queria pedir para o senhor passar uma mensagem em dois minutos nesses nossos minutos finais dois minutos finais sobre a importância de a gente defender o nosso pilar da democracia que é a constituição a constituição é o código que organiza a nossa vida sem um código que organiza a nossa vida é a selva e na selva é a lei do mais forte e você povo brasileiro a esmagadora maioria do nosso sofrido e amado povo é o lado fraco de tudo isso portanto para a sua defesa da sua família e do seu país da nossa nação vamos defender esse código que foi negociado trabalhado não é o ideal a gente tem mil defeitos mas nesse código você tem direito a se expressar com liberdade você tem direito a se organizar como trabalhador o seu filho pode participar de um grêmio estudantil o jornalismo pode dizer criticamente o que precisar dizer e tudo isso está protegido e ninguém tem direito de invadir a vida dos outros e é isso a liberdade a nossa dignidade tudo isso depende desse grande código que é a constituição federal que é o documento que protege a nossa democracia e a democracia é a única forma da gente viver de forma civilizada eu sei que a democracia está fracassando com você porque não basta ter liberdade de ler de ouvir de se organizar é preciso comer trabalhar receber salário digno mas isso a gente consegue também candidato eu queria agradecer imensamente a presença do senhor aqui agradecer aos meus colegas também bom a gente chegou ao fim dessa entrevista que é uma contribuição do jornalismo da Globo para o debate público uma oportunidade para você eleitora para você eleitor conhecer melhor as ideias e as propostas de quem quer governar o Brasil obrigada pela sua companhia boa noite Música 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 Música